Estamos iniciando o depoimento do Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade Filho. Hoje é 17 de maio de 2010, na casa do Dr. Teófilo, aqui no Alto Pinheiros, em São Paulo. E os entrevistadores, eu, Marco Antônio Vila e o Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho. Bem, Dr. Teófilo, vamos começar, sendo bem redundante pelo começo, pelas origens da família do senhor, o seu nascimento, os seus parentes mais próximos. Como é que foi a sua vida nos primeiros anos? Bem, eu sou o décimo filho, né? Eu acho que já fui raspa de panela, por isso que meus defeitos todos estão aí. Acho que minha mãe já está um pouco cansada. Mas, na verdade, nasci em 22, né? Então, eu completei em 88 a pouco. E a memória já vai indo embora, né? Então, a gente lembra... Mas é curioso, é uma memória regressiva, né? Quer dizer, justamente essa fase de infância, a gente se recorda, às vezes, melhor do que a fase de atividade mesmo, madura, da época madura, que é 50 anos, 60 anos. Mas, exatamente, é uma parte que mais interessaria aos senhores e a própria história. Mas, vamos ver o que a gente será possível responder, né? Nasci em São João da Boa Vista. Lá em casa mesmo, que naquela altura não havia maternidade, a gente nascia em casa com parteira, né? E lá fui criado, São João da Boa Vista. E sua família vem de onde? A minha família materna era de São João da Boa Vista mesmo, já de Dão Gadata, né? Oliveira. Aí agora devia ser Teófilo Oliveira Andrade, mas como eu sou filho, adotei o nome do meu pai, Teófilo Oliveira Andrade Filho. E o meu nome já denota, a meu ver, ou já comprova, que meu pai era um homem modesto, apesar de ter sido um homem público, viu? Porque ele teve, antes de mim, ele teve três chances de botar o nome dele, e não pôs. Ele pôs primeiro o Raul, o mais velho, depois o outro o Laerte, que mora aqui da fronte, E depois o outro o João, João, que morreu muito cedo, João Zito, morreu um ano e pouco. Mas no quarto o homem provavelmente foi pressionado, ó, já que nasceu mais esse aí, joga o seu nome, porque... Mas realmente, né, vocês já notaram que o pai, mais o idoso, quando diz assim, o homem é normal, né? No primeiro filho já põe o nome próprio, pra guardar, etc. Mas, então, ficamos lá em São João, estudei lá, fiz o primário lá em São João da Valvista mesmo, no Jardim da Infância, João Pestalozzi. Só muito mais tarde que eu vinha a saber quem foi João Pestalozzi. É uma das falhas do nosso ensino, né? A primeira coisa que você ensinava era, você tá no João Pestalozzi, quem foi João Pestalozzi? O nosso ensino é muito livreço, com muita coisa, né? Ainda hoje, eu acho. Tem que, quando a criança abrir essa torneira, diz, escuta, de onde é que vem essa água? Ah, lá de cima e de lá, de onde vem, pra até chegar no... Mas então, mas é isso. Esses primeiros estudos do senhor, no que nós fomos chamados, no que o ente primário e tal... E no que depois foi chamado, em certa época, de ginásio, hoje se chama de ensino fundamental, foi também em São João da Valvista, né? O senhor, quando é que o senhor sai de São João da Valvista, quer dizer... Eu fiz lá, então, o primário, depois o ginásio, no começo era ginásio municipal, depois virou estadual, e finalmente, como eu estava, me foi dito, pelo menos, não sei se verdadeiramente ou não, que eu não tinha idade pra chegar aqui e ingressar no pré-jurídico da faculdade de Direito, que era o único que a gente conhecia, havia outros particulares, mas nem se falava nisso. Provavelmente meu pai não tinha dinheiro pra botar a gente num particular, tinha que ser no oficial. Olha, não tem idade, precisa de dezesseis anos no mínimo pra ingressar lá em janeiro, fevereiro, eu só completava no meado do ano, agora em maio, né? Mas, então, eu cheguei mais um ano em São João. Aí o papai disse, olha, não pode ficar vagabundo, eu entrei numa escola de contabilidade, então entrei à noite, né? Essas escolas geralmente funcionavam à noite, o pessoal era comerciário, trabalhava de dia, e também, assim, entrei no Instituto Comercial Joaquim Cândido de Oliveira. E aí, no segundo ano, como eu tava começando a me tirar de guerra, depois disso, eu já completa, exatamente, já vai um pouco mais, mas eu fiquei dois anos em São João. Depois de formar no ginásio, no ginásio eu me formei em 37, fiquei 38, 39 lá, fazendo curso comercial, te recebi diploma, belíssimo diploma, que eu nunca utilizei, e vim pra São Paulo me preparar pra ingressar, pra fazer o Seleção, era um teste de Seleção, pra ingressar no pré-jurídico, que era chamado Colégio Universitário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A minha nome comum, pré-jurídico. Pra fazer o pré-jurídico, fiz o exame de Seleção, fui aprovado, ingressei no exame de Seleção. Isso é 1939? Não, aí foi, comecinho de 40, né? 40. Eu vim pra cá em fim de 39. Eu me lembro, com almoço na tarde, logo em seguida, ou na tarde mesmo, eu já embarquei, no dia seguinte, porque nem tinha trem pra cá, a gente vinha de trem, né? Antes disso, o senhor tem alguma lembrança da Revolução de 32? Ah, tem, muita, muita. Muita porque foi muito sensibilizante, né? Nessa altura eu tinha 10 anos de idade, em 32. E São João foi centro de operações. Porque a Garganta do Prata foi campo de batalha, né? Hoje ele liga São João a Poço de Caldas, né? E há uma garganta ali mesmo, na montanha, pra fazer. De maneira que, como menino, pra nós foi um grande divertimento, porque as escolas se fecharam, não havia aulas, aí a gente ficou com o diabo o dia inteiro. E ficava lá, vendo soldados, levando coisas, trazendo. Os soldados mandavam fazer coisas, você fazia. E elas também faziam doações pra gente, até de pente de bala. E como São João da Boa Vista foi duas vezes tomada pelas forças mineiras, do Poder Central, nós fugimos, porque vinha aquela onda, não, os mineiros vão fazer, vão arrebentar, violentar aquele negócio, roubar. Então, nós, modestamente, nós enterramos as nossas riquezas, no quintal, esse pente de bala, coleção de botão e outras coisas mais que a gente tinha. Enterramos pra eles não roubarem. Foi uma pena, porque choveu aquilo... Houve algum incidente da população civil, quando dessas ocupações duas? Nunca que eu saiba, nunca ouvi nada. Porque também eles foram repelidos logo, né? Eles entraram uma vez, depois foram repelidos. Nós fugimos duas vezes. Uma vez foi pra Santa Cruz das Palmeiras, numa fazenda lá de um parente nosso, uns primos nossos. Fazenda muito boa, muito fina, ambiente muito rico. E depois, numa segunda vez, pra Pirassulunga, na fazenda de um irmão do meu pai. Aí já foi mais duro, porque foram três famílias, muita gente. E pouca comida. E também, eu logo de cara, eu saí correndo, porque eu devia ser um menino esperto, né? Quando saí, já saí correndo. E vim rascar minha perna num... Num vocais, qualquer coisa. Puxei, era um arame farpado que tinha me descastalhado aqui, sujo, né? Enfiou na perna e puxou. Sangrou, lógico. Aí, alarme. Tem que tomar. Mas não havia vacina antitetânica, né? Mas tinha o soro. Tinha que ir à cidade Pirassulunga buscar o soro. Não podia ir de automóvel, porque senão o automóvel seria confiscado. Então, foi um primo meu mais velho, ou o mais velho de todos, porque nós éramos um... Tem tantas pessoas lá. Foi de charrete, piscou o soro. Tinha que esperar o soro. E... Mas ficamos lá. Fugimos duas vezes. Duas vezes, retornamos também. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor veio para São Paulo, era a primeira vez que o senhor vinha para São Paulo? Não, eu vinha muitas vezes. Criança eu vinha algumas vezes, né? Muitas não, mas algumas, né? Eu me lembro que o papai era deputado estadual. Isso antes de 30, a impressão que eu tenho. Eu tinha 8, 9 anos de idade, por aí. 7 anos. O papai passeando comigo ali pela Avenida São João, mostrou aqueles postes de ferro. O papai era, acho que era da Comissão de Orçamento. Ele dizia, sabe quanto custa cada poste desse? Eu disse, não, não tenho ideia. Também não fazia muita ideia de dinheiro. 9 contos, isso me lembro até hoje. 9 contos. 9 contos custavam cada... Conto de resto era uma fortuna, né? Puxa vida, aquele poste, cada poste tem 9 contos. Estão lá os postes, né? Estão lá. Estão lá, estão lá. Estão bonitos, inclusive. O pai do senhor era ligado ao Partido Republicano Paulista. Paulista. E havia alguma liderança em que o seu pai era voto distrital, representava o distrito? Mas era o distritão, né? Era o distritão. Acho que eram 5 deputados pelo distrito. Sim. E não era o distrito único ali, era o distritão. Sim. Era São João da Boa Vista, José do Rio Pardo, Magimirim, Pinhal, Casa Branca. E de um modo geral eu elegi a segunda de cada cidade desta, né? O papai de São João da Boa Vista foi eleito, reeleito de 12 a 28. E em 28, aliás, ele renunciou à eleição para dar lugar para o suplente, dar uma chance para o suplente. Eu achei que ele estava cansado também. E meus pais moraram aqui uns 3 ou 4 anos, tanto que esse meu irmão que mora em Defonte é o único da família que nasceu aqui em São Paulo, em Polistana. Dizem que as mulheres não mandavam nada naquele tempo, né? Na praça da minha mãe disse, Tio, eu quero voltar para São João. Lá que estão os meus amigos, meus parentes, ele voltou com órgãos e bagalho. Mas moraram aqui. E eu não tinha nascido ainda. Eu nasci em 22. Eles moraram aqui mais uma vez de 16 a 18, 19, por aí. Moraram ali na rua Antônia de Queiroz. Até meu irmão mais velho conta que ele atravessava, ele era menino, meninote, adolescente. Atravessava a Angélica e ia caçar por boleta lá no córrego do Pacaembu. Era São Paulo da Garoa? Era São Paulo da Garoa. Aquela eles pegaram firme ali, né? Eu peguei um pouquinho ainda, né? Mas já estava... Eu peguei o começo da retificação do Tietê e de Pinheiros. Porque quando eu vinha em São Paulo, eles perderam uma pensão na Barão de Limeira, fim da Barão de Limeira. Um prédio curioso, aliás, porque a pensão mesmo ficaram no primeiro e segundo pavimento. O térreo tinha uma passagem que dava para uma repartição pública da Secretaria da Fazenda, que funcionava à noite até, com máquinas. Mas ao longo do segundo pavimento onde eu fiquei, havia uma vanada longa, assim, estreita e longa. E a gente via São Paulo lá embaixo, né? Toda aquela barra funda. O Tietê não estava retificado ali ainda. Então, quando eu fazia zero grau, um grau, um grau de água, né? Ficava tudo branco. Peguei muita vida ali, tudo branco. 1940, isso. E o senhor veio da família do senhor, o senhor ficou sozinho, então? O senhor foi morar lá? Eu arregou, eu fiquei no lugar do meu irmão, Laerte. Sim. Que bom, olha aqui, Lefante. Ele se formou em 1939. Então, quando ele saiu, digamos, daquela cama, daquele quarto, tinha um companheiro que era primeiro irmão nosso, eu herdei tudo que foi dele. Cheguei lá, fiquei na mesma cama, no mesmo cobertor, que o meu homem mais velho já tinha usado também. Tinha um bãozinho mágico que a gente abria, tinha tudo, inclusive linha para costurar, remedinho, aspirina, essas coisas. E lá fiquei, foi muito confortável. Cheguei lá, estava tudo pronto já. E foi bom morar sozinho? Não, mas eu não morei sozinho, eu morei com esse primeiro irmão. Sim, mas você estava longe da família. Mas a pessoa era muito animada, viu? Se bem que eu era o único estudante de Direito. Porque aquela pensão, dada a proximidade relativa da faculdade de odontologia e farmácia, tinha quase só estudantes de odontologia e farmácia. A maioria é odontologia, é uma parte de farmácia. E o pessoal que pegava a Nótima, passava em Bados Tríos, chegava lá na Três Rios, que ali era a faculdade de odontologia. Que lá está, e hoje eu não sei o que funciona lá. Mas é estadual, alguma coisa. É estudar lá, é o lado da Politécnia. Bom Retiro. Bom Retiro, é. Então eu era o único estudante de Direito. Os outros todos eram estudantes de farmácia e odontologia. Fiquei lá dois anos. Como é um jovem chegando à faculdade de Direito lá em São Francisco, 1940, né? 1940. 1940, complicado, Segunda Guerra Mundial, tomada de Paris. O Brasil via sob uma ditadura. A faculdade era um centro, um parque dela de resistência à ditadura do Estado Novo, especialmente entre os estudantes. O senhor estava vindo do interior, chega a São Paulo, essa metrópole e tal. Como é que foram os primeiros tempos do senhor? Mas veja bem, eu vim para o pré-jurídico, eu não vim ainda para a graduação, né? Em 40. Então o horário até era diferente também. O nosso horário era tarde. O horário da graduação era de manhã. Sim. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano funcionava de manhã. O nosso período de pré-jurídico funcionava a partir de 13 e 15. Uma e 15 da tarde, começava. E ia até as cinco horas. Então eu não participava, a gente participava secundariamente até terciariamente da pessoal lá da graduação. O prejurídico durou um ano? Dois anos. Dois anos de pré, né? Dois anos. Era obrigatório dois anos, né? Dois anos de pré-jurídico. Até 42? 40 e 41. 42 já fiz vestibular. Sim. Vestibular, né? Aí já... Agora eu tive um ginásio muito fraco, essa que foi a verdade. Pra mim o pré-jurídico foi um esplendor, viu? Foi uma descoberta, como se abrisse as cortinas, do saber. Porque lá no ginásio, os professores, o primeiro era o municipal, os professores muito fracos, caminhados assim, né? Depois mesmo quando veio o Estado, eu peguei pouco tempo. Então veio um professor melhor, o outro não. Foi fraco pro ginásio. E eu também ficava lá me divertindo, mas essa fica a verdade. O que o senhor lia nessa época, quando entrou no pré-jurídico, tem essa espécie de descobrimento do mundo, né? Porque, Nelson, o que o senhor lia? Qual era a literatura, aquilo que impressionou o senhor? Eu tinha um pouco do meu cunhado, que era intelectual, que era muito meu amigo, casado com a minha irmã, na segunda mais velha. Tanto que eu tenho um sobrinho, que eles foram quase da minha idade. Mas, por intermédio desse cunhado, eu comecei também a me familiarizar com a literatura portuguesa, brasileira. Então eu lia José D. Lencar, né? José D. Lencar gostava muito de... José D. Lencar, gostava de dias, sabia de um campeonato de cor, o canto de morte, todo mundo sabia. Eu também entrei nessa. Então, um pouco de cultura eu já tinha trazido, sobretudo por intermédio desse cunhado. O papai também era intelectual, tinha muitos livros, um livro aí fantástico, mas sobretudo jurídico. Já tem uns livros dele ali que eu dei, um italiano ali, um francês também. Mas, de qualquer maneira, para mim, o prédio jurídico foi uma descoberta, assim, no sentido, por exemplo, de filosofia, né? Filosofia, uma abertura mesmo, maior, e também literatura, né? Literatura, e eu comecei a ler mais coisas de fora, né? Apesar de que em casa a gente já via Vitor Hugo, Os Miseráveis, aquele negócio, a gente já tinha lido. Aqueles básicos, né? Mas, como dizer, a riqueza, né? Dostoiésica entrou aí, digamos, né? Como que tinha ouvido falar em Dostoiésica? Vamos ver, eu adorei o cara Amazó, o crime e castigo, né? Então, aí, isso é coisa, houve uma abertura muito grande, né? E eu era muito caprichoso, aí eu fui muito estudioso aqui em São Paulo. O que eu não fui em São João, eu fui em São Paulo, porque em São João tinha muito divertimento. Tinha snooker, tinha esportiva, tinha baile, tinha namoro, tinha o footing a tá, a noitinha. Tem que tomar um tempo enorme, né? Sobrava pouco tempo, agora chega em São Paulo, não é nada que fazer. E não tem dinheiro para me divertir também, né? Porque tem isso, se eu tivesse dinheiro, eu ia me divertir um pouco, mas não tinha dinheiro. O dinheiro era curtíssimo, até o ponto, como eu não planejei muito, em abril, me recordo, acabou o dinheiro. Mais ou menos no dia 15 ou 20, acabou o dinheiro. Eu ia a pé da faculdade, eu ia lá do fim da Barão de Oliveira, que era 1154, a faculdade de Direito, acho que dá uns 4, 5 quilômetros. Ia a pé e voltava a pé. Ia a pé e voltava a pé. Por quê? Eu guardei aqui nesse bolsinho, em 400, então, por uma emergência. Se eu vier uma emergência e tiver que pegar bonde, o bonde era 200 reais, né? O ônibus já era mais caro, 300 reais. O ônibus pegava nu, pegava bonde sempre. Mas, aí eu estudava, né? Estudava postilha, livro, tirava livro da biblioteca. Agora está em crise lá na faculdade. Doutor, Teófilo, quando o senhor entra na São Francisco, o que o senhor encontra na faculdade? Qual era o ambiente da São Francisco nessa época? Primeira metade dos anos 40. A gente estava prestando mais atenção à guerra, viu? Acompanhamento do meu Getúlio. Estava lá, o pessoal protestava muito contra o Getúlio, mas não estava muito quente ainda a coisa, né? Ainda porque o Estado Novo só tinha 3 anos, 4, 5 anos, né? Depois que durou um pouco mais, aí começou mais a resistência. Mas, aí, ainda a guerra estava absorvendo as atenções ainda. A Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. E eu, por exemplo, gostava muito disso, porque lá de São João também eu li uma revista chamada Inteligência. E essa revista, que estava lá na Cultura Artística, cuidava muito de política internacional. Tanto que eu fiz uma aposta com o português, que almoçava na Pensão, mas não dormia. E quando os alemães ocuparam Paris, em 40, mais de 40, ele falou, a guerra vai acabar daqui a pouco. O que é isso? Já ocupou Polônia, vai, vem, já... Enfim, dominou meio a Europa, só a Ilha Britânica está fora. Também está sendo bombardeada, vai entregar uma rapadura logo. Os alemães já ganharam aqui, termina. Antes do Financio, ele falou, olha, eu acho que não, né? Eu acho que vai haver resistência. Aí, pô, fizemos uma aposta. Como ele comerciava com peças de Casimira, esse português, não sei de onde, talvez até contrabando. Postamos uma peça de Casimira. Mesmo que eu não sei o que eu ia pagar, porque eu não tinha dinheiro, mas enfim, se até 31 de dezembro não tivesse acabado a guerra, ele perderia a aposta. Ele pagou a aposta. Pagou. Logo, de janeiro, de 41, cobrei, ele pagou a aposta. Chegou a riscada. Foi a riscada. E como era isso que eu vi não, essa faculdade ali em 42, 43, 44? O senhor falou que tem, claro, as atenções concentradas na guerra, era o noticiário, manhã, tarde e noite. Os professores, o ambiente interno da faculdade. Havia muitos comentários sobre isso, porque eu me lembro que tinha coisas, por exemplo, interessantes. Eu tinha um professor, mas isso já no quinto ano, o professor Brazio Souza Arruda. Dizia, pois é, tem muita gente aí metendo pau na Rússia, a Rússia está prestando um grande favor ao mundo, à história da humanidade. E pela primeira vez na história, está fazendo uma experiência em larga escala. Em pequena escala, houve muitas experiências de comunidade, socialismo e tal, mas em grande escala é a primeira vez que se faz na história mundial. Então, a gente não deve estar metendo pau tanto na Rússia, porque já estava começando a estabelecer um confronto entre esquerda e direita. E a maioria das professoras, acho que era conservadora. Agora, eu tive mesmo o pré-jurídico, eu tive alguns socialistas, professores mesmo. Doutor Teófio, em 45, quando caiu o Estado Novo, o senhor ainda estava na faculdade, porque o senhor se forma em 46. Exato. E o Centro Acadêmico de Agosto, quer dizer, tradicionalmente politizado, ele teve alguma participação? Nessa queda? Não na queda, mas no movimento que antecedeu a queda, né? No movimento político. Acredito que sim, mas não decisivo, viu? Porque houve alguns acontecimentos desagradáveis, né? Por exemplo, em nove de novembro de 43, parece que foi 43, não. Eu estou um pouco preocupado com a parte de data, né? Mas acho que foi 43, sim. Que os estudantes saíram em protesto, primeiro disseram que não iam sair, tanto que eu perdi essa coisa. Eu saí e fui fazer outras coisas. Quando eu voltei já tinha acabado tudo. E eu, nessa altura, estava no CPOR, eu tinha que ingressar no CPOR. Porque apesar de ter feito os tiros de guerra, quando o Brasil entrou na guerra, eu ouvi no rádio, uma espécie de apelo, ou convite, ou sei lá, quem tivesse feito o serviço militar na caserna, tinha prioridade para fazer o curso de oficial. Falei, ó, eu tenho tiro de guerra, então vou lá, porque fomos cinco mil candidatos para fazer a prova, para ingressar no CPOR. O pessoal não queria ir para a guerra, não queria ganhar tempo, ou queria ir para a guerra como oficial, que é muito mais confortável do que como soldado. Como oficial, você tem outras regalias, né? É evidente. Então, eu vi aquele na pensão e falei, opa, essa é uma boa. Conversei com outras pessoas, todos os meus colegas foram fazer o exame, eu sei que foi em São Paulo inteiro, foi convocado para o exame, foi num domingo, começou às sete horas da manhã e acabou a uma hora da tarde. E eu levei uma vantagem enorme mesmo, porque algumas provas que caíram lá eram de hino nacional, e numa bandeira, tinha que saber de cores, eu sabia de cores salteadas, aquilo que cantava onde eu não tinha de guerra, aliás, às vezes mais dois ou três que sustentavam lá o santo, né? Porque a maior parte era caipirada, nem aprendia aquilo de vez, né? O pessoal vinha da fazenda, mas eu estava no CPUR, então o que aconteceu? Eu me lembro que à noite eu voltei para a faculdade para ver o que tinha acontecido, e quando cheguei na Praça do Patriarca estava cercado, não me deixaram passar, estavam lá as forças. Tinha uma polícia especial, né, tinha uns gorrinhos vermelhos, eu disse, não pode, eu insisti, eu disse, não, mas escuta aqui, eu tirei minha carteirinha, eu sou do CPUR, o cara disse, aqui não tem conversa, aí um colega meu me puxou pelo braço, disse, jovem, você não sabe o que aconteceu? Eu disse, não, não sei, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele saiu, a passeada não ia sair, acabou saindo, porque alguém precipitou e saiu, e veio a polícia especial, metradiou o pessoal, mataram o João Brasil Vita, o João Brasil Vita, ele era meu colega de turma, e mataram mais um outro rapaz aí, pegaram uma senhora também que estava na escadaria, eu digo, meu Deus do céu, aí ficamos lá conversando e tal, e quis chegar à faculdade, pelo Ani Agapu, não consegui também, pensei que estava cercado, né, e ficou cercado, acho que há alguns dias, né, ficou cercado, aí eu fui visitar o Vita, fui visitar o Vita, tinha sido ouvido o Magano, também que depois foi presidente do centro do Ani Agosto, levou um tiro na perna, ali ele elegeu-se em função disso, o povo brasileiro é muito sensível, né, ele estava em terceiro, quarto lugar nas pesquisas, e ficou com a perna lá engessada no dia da eleição, porque a eleição foi logo depois, pelo 11 de agosto, o Magano estava, quando mudou o torneio, né, foi eleito, graças a polícia especial, não, o senhor termina o curso lá em 46, né, em 46 com a redemocratização, foi eleições teve no final do ano anterior, havia todo aquele otimismo, depois o longo período de ditadura, terminou a guerra, tudo aquilo, e o senhor vai para qual área que o senhor possa se dedicar profissionalmente, como é a sua vida profissional logo após se falar? Bem, na verdade, quero que é assim, na verdade é o seguinte, quando você se forma, nas condições que eu me formei, eu acho que bobiei um pouco, viu, quando eu percebi todo mundo já estava, já estava com alguma destinação, tinha arranjado alguma companhia e eu estava meio sozinho, eu fui presidente da Juque, da Juventude Universitária Católica, mas outros companheiros já tinham até cargo, outros eram ricos, se acomodaram lá em bancos, empresas, e eu acabei agindo um colega que sobrou, como eu, eu falei, vamos montar, é uma loucura isso, mas vamos montar um escritório para cada lugar. Então, resolvimos montar o escritório, e montamos o escritório na Praça da Sé. Praça da Sé, 177 mandares, era sala 67, sala, não tinha banheiro nenhum, banheiro no fundo do corredor, né, não tinha desconforto de hoje que tem por aí, eu tenho um neto até que montou a escritório agora há pouco, né, eu falei, poxa, que diferença, tem dois banheiros, no corredor meu não tinha banheiro nenhum, era lá no fundo do corredor, se quiser, né, se não quiser, né. Mas graças a Deus foi dando certo, né, foi dando certo. Porque também o dinheiro que eu tinha arranjado, foi que eu, em um ano e meio anterior, eu tinha feito um, eu tinha sido secretário-geral de um movimento chamado MOP, Movimento de Organização Profissional. E eu era o único remunerado, havia uma secretária de cinco secretárias, como eu ficava lá o tempo todo, o tempo integral, e eu ganhava um dinheirinho, e com esse dinheirinho eu fiz pra poder montar um escritório lá na Praça da Sé. Assim mesmo, fizemos uns papagaio aí, que depois o papagaio foi duro. Mas, o que que eu ia dizer? O escritório era... Eu, como eu era presidente da Juque, e eu tive muito contato com os outros departamentos da ação católica. A Juque era da ação católica, Juventude Universitária Católica. E havia a JOC, Juventude Operária Católica. Funcionava na Rua do Carmo. O meu escritório era próximo ali, então, era ali. Estava sem me contar com a JOC. E tive muito amigo, operário, né? Fiquei lá, prestei serviço, etc. Ficaram muitos amigos, inclusive alguns clientes, até pobres, mas clientes, né? Mas o... Esse movimento de organização profissional foi interessante pelo seguinte, o cardeal morto, depois da guerra, ficou muito preocupado, falando de comunismo, capitalismo, aquele negócio. A igreja era anticomunista, ateia, né? Comunismo ateu. Então, ele queria sindicalizar trabalhadores católicos, sobretudo dos círculos operários, da própria JOC. E eu, como secretário daquele movimento MOP, M-O-P, devo ter uma pasta aí. Agora, precisa achar que... Mas eu fiz muita conferência, em São Paulo inteiro. Eu ia nas igrejas, em Reuminação do Cardeal, os caras eram obrigada a me receber. Marcava uma hora, e eu fiz um pouco mais de 20 horas aqui na Consolação, por exemplo. Tinha que ir lá. Contração pessoal meio grafina, né? O cara vem aí, recém-formado, dá aula pra gente aqui. Estava lá até o Afonso Sclagnoli, Toné, que me cuidou, tratou muito bem de mim. É o meu patrono lá na Academia de São João da Boa Vista. É meu fundador, é meu... Mas ele conhecia muito pessoal de São João. Foi meu aluno! Que absurdo! O homem é um intelectual, um escritor, escreveu mais de 200 as obras, né? Eu já ouvi falar nele, né? Claro! E eu falei, mas eu fui lá dar aula sobre o quê? Sindicalismo. Como é que se sindicaliza? Tem que fazer isso. Então nós sindicalizamos aí, calcamos uns 1.500 trabalhadores, por aí, viu? Acho que otimista, mas por aí. Com isso, o que aconteceu? Logo depois, houve uma eleição nos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, que estava sendo governado por aqueles peligros, né? Os comunistas, até então, não tinham força pra tirá-los de lá. Nós ganhamos a eleição. O MOP ganhou a eleição lá. Resultado, me convidaram pra fazer duas ou três casos do próprio sindicato, que eu fiz com êxito, por buscar no Rio de Janeiro uma parcela que a Confederação devia o sindicato e não queria pagar. Mas isso passava de muito engraçado. Porque lá me disseram, procure os seus direitos. Eu digo, eu vou procurar. E o cara, então, deu risado, presidente da Confederação. Só quero dizer pros senhores o seguinte. Primeiro, eu vou começar aqui. Abri minha parte e disse, tem dois papéis aqui. Um, quinta delegacia do Rio de Janeiro, porque crime sindical. Tá aqui, artigo 500 e tanto, devastação, como é que chama de exoneração? Gasto de dinheiro sindical. E segundo, uma notícia à tribuna da imprensa do Carlos Lacerda, sobre esse assunto. Dizendo que vocês devem 150 mil reais pro sindicato de Misericórdia de São Paulo e não pagam. Daí, há 20, 30 minutos e me deram o dinheiro. Procurar meus direitos, né? Há muitas maneiras de procurar os seus direitos, né? O Aguinaldo tinha lembrado pro senhor uma coisa realmente importante, né? Que é essa questão da Juca. Como é que foi a sua aproximação do senhor em relação à Juca e sua ação na Juca? Não, eu fui o Congregado Mariano, né? Eu fui o Congregado Mariano em São Paulo da Boa Vista e aqui em São Paulo também. Aliás, é curioso. Eu conheci o Olavo Setúbal na Congregação Mariana e o Olavo depois detestava essa passagem da vida dele. Ele virou anticatólico. Mas ele era congregado da congregação. Ali havia três congregações lá. Santa Terezinha. Aquela igreja que tinha ali na Maranhão. O Amaranhão. E eu ingressei, pelos meus amigos que já eram de lá, na congregação do Rio Branco. Era do Colégio Rio Branco. Não tinha mais ninguém do Colégio Rio Branco. Éramos eu, o Vicente Moro da Raja, professor da faculdade. Atos da Silva Ferreira. O Silva Ferreira, que foi do Estadão, como é que chama? Oliveira da Silva Ferreira. Que é de São José do Rio Parque? Oliveira. Oliveira rezava o Padre Nosso em um minuto e meio. Padre Nosso, Ave Maria e Santa Maria. Pronto. Mas lá para as tantas, eu estava fazendo o estágio no 5º RI em Lorena. Depois de ser oficial aspirante, eu fui ser... Estava em guerra ainda. 45 ainda. E eu fui fazer o estágio em Lorena, no 5º RI. A minha irmã já tinha feito lá também. Anos atrás, né? Ele é mais velho que eu, quatro anos e meio. Mas eu fui lá na praça, eu disse uma carta do Maio de Jesus, que eu tenho aí. Três ou quatro páginas. Ele disse, olha... Chegou aqui em São Paulo um padre canadense, que é formidável. Padre Daniel Corbeia. Fundador aqui do Santa Cruz. Mais os colegas dele, Melançon, Edipuís, não sei o quê. São padres modernos, formidáveis. Querem fazer uma ação diferente. Não ficar só rezando. Precisa sair, fazer proselitismo. Enfim, conquistar e tal. E estamos esperando você aqui, que nós queremos que você seja o presidente da secção da Faculdade de Direito. Porque havia várias. Medicina, Direito, né? Politécnica, farmácia também. E lá fiquei eu. Até o fim do estádio. Depois vim pra cá e já me convocaram aí pra... A Juca era forte na São Francisco? Era forte nas manifestações, né? Não tinha tanta gente não, porque... Era mais fácil não ser justista, né? Até a minha era muito atacada, né? Houve até uma apuração de votos lá. Quando nós elegemos orador, quando nós lançamos uma chapa... Isso foi interessante isso, porque o pessoal que veio da FEB, Naldo Caparica, tinha feito FEB. Era candidato a presidente. Estava eleito. Está eleito. FEB, Naldo Caparica, está eleito. Só que aí ele se prontificou a fazer um debate. Aí foi a borrada dele. Foi um debate com o Haroldo Santos Abreus, que era o nosso companheiro. Que foi lá também no MOP. O MOP e o Haroldo Santos Abreus é um dos companheiros muito inteligentes. ULTO. E... E nesse debate o... O Ronaldo levou uma lavada, porque ele não soube responder as perguntas. Com isso a coisa se equilibrou. Então nós lançamos o Haroldo Santos Abreus para presidente. Quer dizer, a Juca teve candidato. Mas não elegeu o candidato. O candidato se elegeu um outro. O Silvio de Campos Velho Filho. Presidente do Centro Acadêmico. Centro Acadêmico. Centro Acadêmico, 11 Agosto. Mas... Mas... Mas nós elegeu um orador. E com a eleição de orador eles ficaram muito irritados. E a noite, quando foi... Foi o dia mais cansativo da minha vida em termos de cansaço moral e físico. Eu comecei a trabalhar. Eu me levantei às 6 horas da manhã. Fui para a faculdade. Às 7 horas da manhã eu estava lá. Convoquei os companheiros. Alguns vieram, outros não. Fiquei lá no corredor polonês. Sabe o que é o corredor polonês de entrada dos votantes, né? Fiquei debruzado no meu ombro. Me dando os guaraná e sanduíche para passar o dia todo. Fiquei lá até às 5 horas da tarde. Até às 6 horas. De encerrar a votação. Então nessa hora eu já estava mais morto do que vivo. E depois da noite, às 8 horas. Começava a apuração. Na sala João Mendes, na sala mais bonita lá. E na sala João Mendes começaram as ofensas à Ajuque, né? Ah, vocês são merda, não sei o que, frescos e coisa e tal. E lá eu me agarrei com o dedo lá. Entendeu? Aí foi uma brigaria. Me bateram. Eu bati também. Me deram a guardar-chuvada. E eu sei que a sorte foi que apareceu o Flávio Mendes, com dois policiais lá. Ele apazigou e apazigou. Mas nós continuamos a apuração lá até as 4 e meia, 5 horas da tarde. Da manhã. Da manhã. E vinha aquelas notícias. Olha, quando vocês saírem vocês vão apanhar lá fora. Porque aqui dentro está tudo bem. Mas lá fora vocês ainda vão apanhar. Eu morava na Praça da Liberdade. Eu morava na Apanhação da Liberdade nessa altura. Falei, bom, o que você vai fazer? Tem que sair lá e apanhar o que é bom. Mas não saímos, não apanhamos nada. Não tinha ninguém lá. Mas eu cheguei lá na coisa e nem roupa tirei. Caí na cama. Doutor Teófilo, quem era o orador? Vicente Moral Tarrangel. Vicente Moral Tarrangel? Sim, conhece? Foi meu professor. Foi, é. Vicente Moral Tarrangel. Foi meu amigo. Professor de Direito Internacional. Exato. Público. É um dos poucos exemplos que eu tenho na vida, Vicente. Que tinha um projeto de vida. Uma meta a alcançar. Trabalhou em função disso. Entendeu? Exerceu as suas atividades e tal. E consigo chegar lá. Porque comigo não aconteceu nada disso. Eu não tinha projeto nenhum. O meu projeto era advogado. Ganhar uma vida. Me alimentar. Depois casado. Alimentar esposa, filha e seguir. Não tinha assim um projeto. Eu quero ser isso. Não tinha. Eu não tive isso. Eu fui empurrado. Na verdade, a minha carreira política eu fui empurrado. Fui empurrado e fui accedendo aqui e acolá. E também me virando. Mas eu queria ser advogado. Até o quinto ano eu disputei o primeiro lugar na turma. Eu era muito estudioso. Mas no quinto ano eu tive um convite. Pelo Leonel Franco, grande filósofo internacionalmente conhecido. Me chamou por telefone. Eu estava no Rio de Janeiro. Porque ninguém queria ir no Rio no tempo das aulas, das provas. Eu fui com mais um colega. E lá para Santa me disseram que o Leonel Franco queria falar comigo no telefone. E eu falei, foi cruzação. Eu falei, isso é cruzação. O que é isso? O Leonel Franco? O Leonel Franco? O Leonel Franco é a mesma coisa que o Platão. Ele disse, não, o Leonel Franco é você que me chamou lá. Eu quero falar com o senhor. Eu sempre era ele mesmo. Escuta, você está dirigindo aí a comissão de São Paulo. A comissão éramos dois só. Eu disse, estou. Você tem um convite para ir para a Europa. Tem um congresso de Pax Romano no Escorial. Se você topar, tem que... Só que hoje é terça-feira. Tem que embarcar sexta-feira. Aqui sexta-feira passa um navio, um barco espanhol, Cabo de Buena Esperança. Já traz o pessoal de Peru, Chile, os estudantes da Universidade de Peru, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e passa aqui no Rio de Janeiro e pega os brasileiros. Vão três de São Paulo, cinco do Rio, um de Belo Horizonte e um de Porto Alegre. Eu disse, topo, topo. Aí foi aquela correria para tirar passaporte. Liguei para o Mário de Jesus. O Mário de Jesus é como é muito conhecido. O Mário de Jesus era muito meu amigo. O Mário de Jesus é uma explosão de dinamismo. E eu tinha um colega de turma, cujo pai dá nome na instituição de identificação. Downfield. Ricardo Downfield. E o Sr. Ricardo nos ajudou também. Tirei o passaporte de 48 horas. O tempo demorava 42 dias. 48 dias. 48 horas sem o passaporte. E outro não pegava dinheiro nenhum porque não tinha dinheiro. Vim de trem, vim de Central do Brasil com passe. Cheguei aqui. Daqui fui para Sonônio, despedi da família. Meu pai me deu mais um dinheirinho. O diretor da faculdade deu outro dinheirinho. O Cardeal mandou dar outro dinheirinho. A gente deu um pouquinho para cada um e lá fomos para ir embora. E como é que foi essa viagem? Muito boa. Muito boa. Muito boa porque, veja você. Nós ficamos lá no fundo, viu? Porque já estava lotado. Os lugares muitos tinham sido tomados. Eu fiquei numa cabine com 9 pessoas. Cuidado. Por sorte eu peguei um lugarzinho em cima, pertinho da... Como é que chama aquele visor, não? 50. Tem um nome próximo. Da janela? Da janela. Mas aquela janela redonda. E eu ponho o braço assim e pegava na água. Mas o... Mas estava ventilava, né? Agora a gente subia para a primeira classe para almoçar, jantar e tomar lanche. Passava o dia na primeira classe. E dormia na quinta classe. Agora no retorno não. No retorno eu vinha numa cabine de luxo e tal. Porque sobrou, né? Sim. E esse retorno do senhor chegar... E depois da vida do senhor nessa final dos anos 40. A sua vida política. O senhor se filia a algum partido político? Afinal vai ter a primeira eleição para o governo? Bom, aí é o seguinte. Em 47. Aí é o seguinte. Numa certa altura, digamos aí... Digamos aí 46, 47. Em 46 eu estava ainda nessas cavalarias, né? Depois eu abri meu escritório de advocacia. Entrei para a Liga Universitária Católica. Era a Liga dos Indelectuais Católicos. Mudaram o nome porque era pretencioso e intelectual. Então ligou a Universitária. Nessa Liga tinha uns amigos. O senhor, precisamos agir. E aí começamos a formar um grupo que se chamou Vanguarda Democrática. Aí já entrou o pessoal mais politizado. Que era Montoro, que eram os filhos. Arruda Sampaio, pai do Prínio. O Prínio era menino ainda, meninote, né? E... Vários elementos assim, né? Aliás, isso aí eu tenho a relação deles aqui, viu? Isso eu peguei ontem aqui. Mas nós começamos a estudar. Estudar política, como fazia, o que fazia e tal. Mas depois de dois anos... Escuta a gente. E aí? Conversa mole e tal, tudo, mas e ação? Uma corrupção já estava começando, né? O Ademar já estava fazendo as tripulias por aí. E o senhor governo Dutra? Governo Dutra. Governo Dutra. E aqui o governo Ademar, né? Aqui é Ademar, né? Aqui é Ademar. Aqui é Ademar. Aqui é Ademar. E assim estava decidido. E numa noite no escritório, na casa do Montouros, reuniões que faziam principalmente na casa do Montouros. Mas não é que ela morava mesmo, esqueci o nome agora. Mas tem aí. Lá nos jardins. A gente fazia reunião lá ou na casa do Queiroz Filho, e às vezes na minha casa, que eu morava numa casa muito boa, na Bela Cinta. Metade da casa da minha só, que tinha um salão bom pra reuniões. Mas lá, o meu era só em terceiro lugar. Na casa do Montouros, estávamos reunidos lá. O Arru da Câmara, o Mons. Arru da Câmara, presidente nacional do PDC, Partido Democrático Cristão. Estava muito fraco. Tinha sido fundado em 45. Até aí eu fui lá à fundação, lá na rua Itaguá. Onde hoje é uma universidade, né? Mas lá houve uma brigaiada, medonha. Eu falei, bom, não vou nessa não. E outros companheiros também não fomos nessa. O Arru da Câmara, na casa do Montouros, disse, gente, vocês têm um grupo muito bom aqui, porque vocês não tomam conta, vocês têm um partido à sua disposição aqui, o Partido Democrático Cristão. Já tem um instrumento aí. Mas como? Não, eu dou pra vocês a metade mais um do Diretório Estadual. E aí nós topamos. Entrar em bloco no PDC. Só que juridicamente já estava feito. Só que estava muito fraco. Tinha o Mons. Arru da Câmara de Pernambuco na presidência. Tinha aquele, como eles chamavam, o Azevedo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Também está lá com o Tito protestado, a gente já estava meio... Porque o rádio, nessa parte ética, o rádio ficar lindo do partido, eu acho que nunca houve parte alguma. Só no nosso. Mas... Mas... Como é que é o nome do Azevedo? Puxa vida. Que ano é isso, doutor Teófrico, a entrada em bloco no PDC? 50. 50. Nas eleições, já já, para participar das eleições. Nas próximas eleições, é. Mas aí entramos em bloco e... Não, e outra. Como nós dávamos metade mais um, acontecia que na outra metade, o 49%, tinha gente boa. Só que nativa, né? Mador Cintudo Prado, um homem excelente, né? Ou Antônio Hipólito, cheio de formidário. E outros mais, Hugo de Ribeiro de Almeida. Enfim, tinha uma meia dúzia de gente muito boa. Então nós tomamos conta mesmo, completamente do partido, né? Aí o partido ficou nosso. E nós nativos aí tomamos conta. E... E começamos a tomar decisões, né? A primeira decisão foi sobre a campanha do Garcês. O Garcês foi lá conversar conosco, pedir voto para nós. Até foi... Me lembro que foi, se não me engano, com o Miguel Reale também. Sim. E... Até... Eu fiz umas perguntas lá e... E quando na saída, eu vi o comentário dele. Será que é isso? Vem aqui. Vem uns meninos aí, fazendo perguntas para a gente. O que que é isso? Porque a gente era moço, a gente parecia mais moço ainda, né? Mas... Mas foi engraçado aqui. Também é uma daquela reunião. Mas nós decidimos, naquela... Naquela eleição, não tomar partido. O Boric era candidato ao governador. E havia mais dois ou três candidatos de outros partidos. E quem tomasse... E quem do diretório tomasse partido, seria excluído do partido. Ela estava proibida. O diretório estadual não podia participar. O mesmo diretório estadual não podia participar. Não podia... Publicamente. Não podia apoiar nenhum candidato. Publicamente. Acontece que dois, três dias depois dessa decisão, o... Novas Buanites... Qual era o primeiro nome dele agora? Não. Joaquim Novas Buanites. É médico, tá? Aparece nos diários aí, ao lado do Boric, apoiando o Boric e tal. E... Meu Deus do céu! Tivemos... Isso foi sete horas da manhã, a gente ia ler os jornalistas, uma hora da tarde, ele estava expulso. Então, o PDC não se posicionou em relacionamento dos candidatos a essa eleição. O senhor, pessoalmente, na eleição presidencial de 50, o senhor votou em quem? O senhor não se recorda? Na presidencial? É. Porque tinha o Getúlio, né, pelo PTB, o Cristiano Machado pelo PSD, o Brigadeiro pelo UBN... Brigadeiro, né? É. Eu voltei no Brigadeiro em 45, acho que 50 depois foi candidato de novo. Eu voltei no Brigadeiro duas vezes. Sendo que na primeira, ele deu um pito de uma minha tia materna, lá em São João, porque eu fui lá me hospedar na casa do meu pai, comendo... vivendo as custas dele e tal, e trabalhando contra ele, porque ele era do Dutra. Ele era presidente do PSD, lá em São João da Boa Vista. Minha tia me chamou lá, o que você tá fazendo aqui, menino? O que é isso? Você tá na casa do seu pai, trabalhando contra ele, vai embora. Eu fui embora. Mas eu voltei e trabalhei pro Brigadeiro, porque eu era muito ligado aos dominicanos. A Juca era muito ligada aos dominicanos e aos beneditinos. Beneditinos mais na parte firme da fé, entendeu? Mosteiro e tal. E os dominicanos mais ativos, né? Políticos. Políticos, é. Então eu digo, é tudo Brigadeiro, né? Não é a dúvida, é Brigadeiro. E como esse PDC vai se aproximar do Jânio, em 53, quando da eleição? Não, o Jânio já era... Ele já tinha um... Ele foi suplente do PDC, né? Não, não, nessa... Em 50, o Jânio já era deputado pelo PDC. Antes, em 47, que ele foi suplente com o Guilherme. Isso, isso. Exato. Ele, em 50, o Jânio... O PDC tinha... Eu tava dizendo lá no Rio, talvez, dois deputados federais, né? Alvo da Câmara de Pernambuco, o Azevedo aqui de São Paulo. Não sei se tinha mais algum. E aqui, mas no estado do alto tinha dois deputados. O Jânio Quadros e o Chico Itambura. E o Jânio já com aquelas coisas, com aquela fama dele, né? Mas não era do nosso grupo. E como é que o senhor sabe por que esse grupo, com esses valores? Tão rígidos, como rígidos? Como era possível se relacionar com... Aliás, o Azevedo foi expulso também. Foi expulso? Foi, foi expulso. O Jânio? Não, não. O Azevedo, qual era o nome dele? Meu Deus do céu. Tá aí, eu tenho os federais todos, mas... Não, porque ele fez... Aconteceu o seguinte. Nós soubemos... Tinha uns títulos pra estar no Rio. Primeiro. Segundo. Era boa pessoa, viu? Boa pessoa, boa família e tal. E era um homem que todas as seis horas da tarde... Rezava o terço. Seis horas da Ave Maria. Então, as mulheres todas aí, beadas, votavam nele. Ele se elegeu. Mas aí, soubemos que no Rio, um coeridor foi cobrado. E ele deu uma procuração pro credor, recebeu os proventos dele lá no palácio. Que palácio? Como era o palácio lá do Estadual? Dentinho. Tiradentes, né? Tiradentes. Tiradentes. Vai Tiradentes. Ele correu antes, tirou. Isso repercutiu um pouco. Então, nós chamamos as faldas. Ele veio se defender e entrar. Não adiantou. Foi expulso. Foi expulso. E o Eugênio? Agora, o Eugênio... O Eugênio tinha aquelas loucuras dele, né? Mas tudo era... Medecabogo e tal. Mas era... Mas estávamos de acordo. Por exemplo. Houve uma passagem do Eugênio, não sei se vocês estão a par, que ficou famosa. Ele, como vereador, ele foi contra um projeto de lei partido do governo, acho que o governo Ademar havia prefeito nomeado, mesmo, o senhor Paulo Laro, um outro. Foi aquele engenheiro que deu um... Armando Roda Pereira. Armando Roda Pereira, né? Um desses. Estava um projeto dando 200 contos, 200 mil reais. O governo Crescente, sei lá. E ela sei que era do censo. Agora, com moeda... Mas era dinheiro. 200 milhões para o Corinthians, 200 milhões para o São Paulo, 200 milhões para o Palmeiras. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E a cidade no Meseireza, desgraçada, por causa da Constituição de 46, que extraiu as capitais da participação das vendas e consquitações, que hoje é o ICMS. Então, as capitais empobreceram demais. Não só São Paulo, demais também, Belo Horizonte, né? Não tinha dinheiro nem para tapaburar. Então, o Jânio foi contra o projeto. Na Câmara, naquela discussão violenta... Ah, troca aí! Corintiano pedindo... O Jânio conta, né? Quase que sozinho lá, porque a torcida querendo dinheiro. E o Jânio defendendo a cidade. Nós éramos a favor do Jânio. Eu fui a favor do Jânio. Mas lá no passado, o Waldir, filho aqui dessa avenida... Como é que chama aqui a avenida? É o estado da boiada? Diógenes. Diógenes Ribeiro de Lima. Diógenes Ribeiro de Lima. O Waldir Ribeiro de Lima era filho do Diógenes. Era vereador, rico. Foi lá que começou a trocar insultos com o Jânio. Era o Jânio na tribuna. E lá passando, o Waldir deu um soco na ilha do Jânio e espirrou sangue. Então, o Jânio quase meteu a mão no sangue dele. E meteu e imprimiu. Bateu no... Não sei se conhecia essa passagem, não. Bateu na coisa... Esse projeto pode passar, mas passa com o meu sangue. Dramático. E o projeto não passou. Não passou. Não passou, porque houve muita reação e coisa. Mas não tem dinheiro pra dar pra buraco. Nós tivemos o Emílio Merenghini, lá da Vila Maria, nosso companheiro. Foi candidato vereador nosso. Ele se elegeu tapando buraco. Aliás, ele punha faixa lá, mandava... espalhou pra Vila Maria. Quem tiver buraco na frente dessa casa, telefone pra tal, telefone, senão manda tapar buraco. E era barato. Ele tinha... Porque ele nem era rico. Ele era... Ele tapava. Tapava. Mandava um caminhão e tapava o buraco. Emílio Merenghini. Mas... Coisas... E eleição de 53? Não, não. Como é que foi a eleição de 53? É... Porque foi uma eleição histórica, né? Afinal... Ah, 22 de março. Foi, foi, foi. Foi formidável. 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 Eleição de 53, 2 de março. Até minha mulher, que não era política, não gosta muito disso, que tá saindo na rua. Na... 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 Que era a Campanha da Vassoura, né? Mãos limpas, etc... No jânio, depois ele imprimiu lá... Era jânio contra quem? na... Cardoso. Na... Cardoso era um homem excelente... Decretário estadual do... Do... Do Lucas Galeria Garcia, que era um homem bom também. Um bom governador até. indistinto e decente tanto que ele rompeu com o DEMAR no DEMAR, no DEMAR no DEMAR, no DEMAR, no DEMAR, no DEMAR mas o Jânio, o que que aconteceu? o Cardoso era secretário estadual de saúde professor de medicina quer dizer, já conceituado professor de medicina muito conceituado secretário e o Jânio do outro lado teve mais dois candidatinhos dois namicos saíram e não tiveram voto mas e não, e nós lutamos contra 11 de partidos porque o PDC que era um partido pequeno só tinha o Jânio porque o Chico Tamuri que era companheiro do Jânio na Assembleia apoiou o Cardoso entendeu? e foi expulso também ele não foi expulso, saiu por conta própria mas 11 aí o Partido Socialista nos ajudou mas era menor que o nosso só tinha um deputado que era Cid Franco mas o então dois pequenos partidos enfrentando 11 os restos, os grandes partidos e outro enfrentando Getúlio Vargas que apoiou o Cardoso de uma maneira ou de outra DEMAR de Barros e os grandes líderes Estadão Estadão apoiou o Cardoso entendeu? quer dizer o meu cunhado o senhor Boavis que é esse que me introduziu aí na poesia e coisa então vocês estão loucos vocês vão levar uma lavada de 10 a 0 imagina vocês estão enfrentando o PSD a UDN os dois maiores partidos de São Paulo PSP do Ademar o próprio Ademar Getúlio Vargas nós vamos ganhar essa eleição eu postei com ele meia dúzia de liga de gama de champanhe mas vamos ganhar por quê? porque o Jânio tem um carisma ele fala convence a gente ele é um orador popular fantástico eu tinha ouvido o Jânio já meia dúzia de ele o primeiro encontro que eu tive com ele não foi tão amigável é engraçado porque eu era delegado partido de justiça eleitoral e na medida em que os candidatos iam apresentando os documentos eu ia registrando até por recomendação da justiça eleitoral para não acumular no final e lá passando me telefono o Jânio e não ganhava um tostão puro idealismo mimiógrafo aqui funcionando dia e noite sem ganhar um tostão aliás perder dinheiro até porque uma vez tinha um cliente que queria me pagar e eu saí correndo eu digo não dá tempo fui registrado de última hora lá nos candidatos cheguei lá encontrei Paulo Lauro e outros mais delegados partidários bom mas aí o Jânio quer falar com o senhor diz a secretária o Jânio quer falar com ele alô o Jânio é aquele jeitão dele não é? doutor Chiófilo? sim? quero saber porque não fui registrado ainda como candidato a deputado estadual isso bem antes da direção municipal o senhor não foi registrado deputado porque o senhor não mandou os documentos eu estou registrando de acordo com a remessa dos documentos mas quais são os documentos? ele falou todos os senhores foram organizados são x, 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 x falo aí de pronto quero ir e vou aquela coisa e eu sem ganhar nada 50 anos a pouco mas o aquele jeitão dele era terrível mas muito inteligente muito inteligente e tinha uma boa cultura também eu acho que no final da vida ele se cachou assim ele fez uma vida no final da vida veio se cachando mas ele teve o seu momento de glória e de eficiência administrativa sem dúvida teve uma carreira exigidosa e consegue vencer a eleição de 53 de forma aparentemente surpreendente 65% dos votos 35% 65% dos votos uma vitória vassaladora e aí e assumiu a prefeitura que certamente havia uma demanda reprimida por obra numa situação financeira não e mesmo a instalação do prefeito era vergonhoso para São Paulo qualquer escritóriozinho aí de medicina escritório mesmo não o meu que era o mais vagabundo mas outros escritórios melhores era muito superior ao gabinete do prefeito funcionava num prédio na Compreência de Abreu esquina daquela primeira ladeira que desce lá para o porto de Itamatuati e corredores estreitos um ou dois dois elevadores só o gênio funcionava lá no quinto andar lá no fundo um negócio deprimente até viu cachapante para São Paulo já naquela altura que não tinha condição e o mundaréu de gente em cima do gênio porque ele aquela foi um estouro o senhor assumiu um cargo então eu assumi na última hora porque aconteceu o seguinte o gênio isso é interessante se vocês anotarem como havia muita desconfiança em relação ao gênio com o ar eu briguei até com amigos meus com o Diego com a série eu disse cara é um demagogo você estava aí são só louco eu o que aconteceu o gênio foi muito inteligente e também bem assessorado três meses antes da eleição ele já formou o gabinete dele com quem? com gente de primeira linha então ele chamou nada menos do que o presidente da comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal o Júnior o Marreio Júnior um medalhão um homem de prestígio de antes de 30 o Marreio Júnior fora e acima de qualquer suspeita para ser secretário da Justiça ele renunciou a presidência da Câmara da comissão para ser secretário da Justiça do gênio Guadra isso dois, três meses antes da eleição depois da Lipe Correia Neto herói da FEB professor de medicina conceituado fora e acima do gênio da FEB secretário da Saúde Carvalho Pinto família tradicional de São Paulo e professor da PUC de Economia conceituado foi divulgado a prefeitura de grande êxito ele e mais a turma dele salvaram até a Ibirapuera para São Paulo ele mais Meirelles mais Diz Junqueira que o Ibirapuera quase que nós perdemos eles salvaram o Ibirapuera só um parênteses desculpa interrompê-lo o que acontecia em relação a Ibirapuera qual era? não, houve uma demanda uma demanda demanda de terra havia títulos pró e contra e tal então demorou anos isso aí mas a prefeitura tinha um excelente corpo de advogados naquela altura era exatamente o que era um deles ou de Junqueira era outro Meirelles também jurista mas então veja vocês o gabinete eram cinco membros depois ali eles e a Junqueira também muitos méritos na parte social estava para ser secretária da de educação o Carvalho Pinto para as finanças então só havia cinco secretarias cinco de primeira ordem o género o meu gabinete é esse aí agora havia uma uma dissidência do PTB a qual tinha sido prometida a chefia do gabinete do Jânio ia ser agora esqueço o nome dele caramba puxa vida tem que ganhar um tutão trabalhando feito um desgraçado para o Jânio IV para ser prefeito pelo PDC estou lá no prédio da cama no municipal o Jânio IV tomando posse onze horas da noite um calor de lascar barrotado de gente vem um Queiroz filho montou para mim e diz te ofre você vai ser o chave obrigado te digo o chave da manhã não pode ser incompatível com a vassoura porque porque é advogado do Fernando sei lá mas e daí o Fernando é dono do jogo de bicho ou de loteria não pode para empanar o brilho sei lá é você tem que ser um cara assim com você eu falei vocês estão loucos eu estou advogando preciso ganhar a vida no dia seguinte de oito horas eu estava lá mas falei antes com o Jânio falei Jânio estou com muita divulgacia rapidamente quase na passagem falei Jânio dia seguinte novamente falei com ele de novo lá cedo falei Jânio não vou poder ficar o dia inteiro aqui não estou cheio de serviço eu estou com um escritório não é grande coisa mas tem muito serviço só eu o advogado o advogado era o próprio titular não tem como hoje vai fulano vai apertando aí o Jânio combinou comigo o seguinte você vem de manhã e depois das seis horas sábado e domingo e no íntegro ele vai sair cabrugado eu digo tá bom foi o pior período da minha vida mais estressante aquele dia lá no centro foi o mais estressante agora com o período muito difícil nossa eu combinei ficar um mês fiquei seis meses lá o março eu falei combinamos o seguinte seis meses eu dou um mês nesse mês você arranja alguém para me substituir ele não foi de confio foi enrolando empobrezando a coisa no fim encontrou alguém do gosto dele que foi depois eu fui deputado muito meu amigo boa pessoa que é o Carvalho Carvalho agora também no nome completo não me lembro mas muito meu amigo de Casa Branca casado muito que ingressou no PDC para fazer exercer essa função porque não era do PDC não era dele é muito engraçado aliás ele que contou depois o que aconteceu um episódio muito curioso para mostrar quem era como era o Jânio 4 mas é isso mas pode contar conto que depois eu queria perguntar para o senhor uma segunda questão Francisco Carvalho Francisco de quem? Francisco Carvalho Francisco Carvalho de Casa Branca de Casa Branca Francisco 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 mas o senhor fala do episódio que hoje é bom para não ficar com registrado não porque aconteceu o seguinte vocês sabem que que o PDC a minha a minha posição no gabinete era muito assim tensa viu porque eu era do grupo da vanguarda democrática então não era janista mas tinha que ser fiel ao Jânio e ao mesmo tempo a vanguarda e a coisa estava assim pendente porque o Jânio queria assumir ele queria ser o dono do negócio mas depois se tornou mas lá de casa se resistia um pouco pelas filhas montouro e coisas assim no fim do ano já se cogitava de lançar os candidatos a governador do estado o Jânio queria ser candidato o PDC concordou desde que o Jânio assinasse um compromisso por escrito de que o vice seria indicado pelo partido estava assim final de dezembro 20 de dezembro o que acontece o Jânio vai conversar com o Getúlio Vargas e todos os jornais deram e essa parte eu não acompanhei muito aqui porque meu pai estava passando até morreu dia 20 dezembro em 1953 estava lá mais para a sala da Boa Vista mas os jornais todos deram que o Jânio foi lá combinar com o Getúlio quem é que ia ser o vice-governador com isso houve uma reunião no partido da qual eu não participei que retirou a candidatura do Jânio o Jânio nunca foi expulso isso aí foi conversa ele naturalmente ele deixou o partido porque foi retirada a candidatura oficialmente eu soube disso porque de madrugada minha pai já tinha falecido enterrado eu estava lá em São Jânio esperando o sétimo dia no segundo e terceiro dia me telefona aliás minha mãe me bate lá porque estava cheia de gente a casa cheia eu estava dormindo lá na frente da casa minha mãe me bate na porta quero me falar cinco horas da manhã quero me falar com você de São Paulo quem é minha mãe? montou já de montouro André montouro vou atender montouro era montouro ó tio aconteceu isso assim assim sabe me disse qual era a situação eu digo e daí montouro podemos botar seu nome aqui na ata digo não não pode pôr não mas por que não primeiro eu não estava aí então não pode pôr mesmo segundo meu pai morreu anteontem eu estou aqui fazendo convenção da minha mãe esperando o sétimo dia eu não estou afim de e outro saí bem com o Jânio há dois meses atrás me deu uma teologia teologia do Jânio aí dos meus elefantes se viam expressados em São Paulo olha aquela essa babagem mas mas então não põe não põe meu nome na ata não até o montouro ficou mesmo mas eu vou ficar solidário com vocês eu sou do eu vou ficar eu sei que vai ser uma briga feia porque o Jânio não é brigadeiro o Jânio é de lascar é um guerreiro de fato ele xingou o grupo né grupeiro não sei o que lá na casa do montouro quando tinha problema de candidatura saia fumaça branca fumaça preta até no vaticano aquela história mas o mas eu não deixei botar meu nome não engraçado que anos depois aconteceu coisa parecida eu estava em Brasília só que aí quem me disse não foi o Cláudio Garcia mas de nome do montouro quando eu botar seu nome aqui eu digo não eles expulsaram quatro elementos do PDC que eram meus amigos o Robertão expulsaram o Mércio Sugai que era vereador o Zezé Moraes Neto que foi vereador também e um outro quarto não me lembro os quatro são meus amigos pessoais e eles tem razão isso é uma loucura lançar candidatura do montouro para prefeito não tem condição ou fica isento ou não apoia ninguém então apoia eu eu falo de anima bom alimento etc mas não foi meu nome não se fala que lançaram o montouro foi um desastre o montouro ficou em 15 lugares como era o cotidiano administrativo do Jânio na prefeitura afinal o senhor acompanhava ali ele despachando eu não sei como é que a função havia um monte de gente em delegações acho que havia gente em todos os bairros havia o prédio inadequado o Jânio fez coisas assim por exemplo o primeiro ato dele foi acabar com todos os comissionamentos que havia de funcionários municipais e quem não ia assumir dentro de 10 dias seria demitido então havia gente de Paris de Buenos Aires não sei da onde no interior do Rio para cá encheu ali não tinha medo do pessoal mas então aquela história mas lá no terceiro quarto dia ele não se ama lá não porque eu era chefe do gabinete mas o Germinal Feijó era oficial o Germinal é muito bravo o Aflano de Oliveira era secretário particular do gênero ficava era uma espécie de cérebro que ele ficava na porta do gabinete do gênero ninguém entrava sem falar pela frente e luz vermelha e verde luz vermelha ficava o dia inteiro lá luz vermelha e vermelha não podia nem falar ninguém entrava na luz vermelha não ninguém entrava por que que será? mas por que que será? é ele que ele estava sinal que ele estava trabalhando é provavelmente então com alguma coisa mas o gênero não se ama logo cedo fez uma reunião só os três tinha mais um oficial de gabinete que não tinha tanta expressão não me lembro o nome dele mas cujo pai tinha ajudado muito a campanha financeiramente e a irmã dele até foi professora da faculdade de direito Ana Cunha Cândida Ana Cândida Cunha Ferraz João Batista Cunha Ferraz João Batista Cunha Ferraz Sérgio do Rio Parra também isso o pai o velho ou não o pai o pai é isso aí Cunha Ferraz o Cunha Ferraz não foi convocado mas fomos nós três então o gênero aquele jeitão dele olha que estou sabendo porque o gênero quando entrou cortou tudo além desse comissionamento o chefe de gabinete ganhava 12 mil passou a ganhar 9 porque caiu uma comissão o oficial de gabinete ganhava 8 passou a ganhar 6 ele reconduziu todos cortou automóvel cortou cortou café cortou tudo não e tudo era publicado negrito porém você chegou a presidência cortou tudo muito mais do que o Collor que depois se limitou com o Guia com o Marechal mas o Eugênio então estou sabendo que um de vocês está usando um carro aqui sem ordem minha vou dizer o seguinte se for surpreso ponho na rua nós ficamos passados eu falei caramba o que eu estou fazendo mas antes de eu falar falou o Geminal o Geminal espumava por aqui depois matou um homem até aí o Geminal o Geminal não admitimos que você fale assim conosco estamos aqui fazendo sacrifício por você eu faço sacrifício a frente também te ofre mais ainda porque já foi dito isso assim por favor nos trate com respeito aí o Geminal nessa altura caiu em si caiu em si caiu em si caiu na vida ou caiu em mim como diz o português ou caiu em mim vocês têm razão me desculpem mas olha como estou não durmo o senhor pertenceu pelo menos a três comissões a de relações exteriores a de economia e a de justiça exato exato só para completar a pergunta do professor não aí é o seguinte o Cabal não tinha lá a sua função a sua ideologia com oradores é engraçado os grandes oradores de Vila eram com tudo direito não havia o T. Bernandre Pires que acabei de citar era um morador de esquerda o T. também era morador de esquerda mas assim como correção como português digamos correção gramatical quem era? era por exemplo aquele que foi até integralista gostava dos discursos bons dele agora esqueço foi presidente não Santiago não foi deputado no meu tempo Raimundo Padilha Raimundo Padilha Raimundo Padilha Raimundo Padilha um grande orador o Mons. Rua da Câmara era um grande orador também Mons. Rua da Câmara um belo orador Adalto Lúcio Cardoso o Adalto também bom orador mas não tão bom mas eu gostava mais do Adalto como pessoa eu fui muito amigo do Adalto Cardoso ele foi meu amigo também aliás na 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 eu não sei se estou enganado o Adalto Número 2 nós tivemos uma vigília cívica no Congresso não tivemos eu me lembro até que eu como como fui como era lido a PDC eu convoquei todos deputados nossos para comparecerem ao Congresso e participar dessa vigília cívica eu me lembrei que eu levei travesseiro até uma manta para dormir lá no Congresso agora nas memórias do Montoro ele disse que ele foi convocado também por mim eu trato meu nome até mas como ele estava em Goiânia ele foi para Brasília e quando chegou de Márcio agora não tinha não tinha mais nada estava fechado o Congresso não estava não o Congresso foi fechado o Congresso foi fechado pelas forças militares de terra, mar e ar porque Brasília não tem mar mas tem marinha tem marinha tem a força aérea e tem a força terrestre as três forças conjugadas cercaram o Congresso cortaram a luz cortaram a água nós ficamos numa escuridão medonha porque ali o negócio do Niemeyer foi até inquirido uma vez que eles compareceram numa comissão mas tanta luz aqui tanto ar está tudo fechado bem é modernismo isso aqui é para lá mas arquiteto moderno é essas coisas você se vira as casas da mata mas é bonita bom mas é tudo escuro e lá para as tantas eu fui falar com a data porque nós estávamos fazendo uma vigília estava lá eu, Mário Covas o Devede Vargas quem me lembra mais o Saturini me lembro muito porque nós eram muito amigos nossos e outros mais até o Hamilton Nogueira que não tinha nada que ver que estava lá também que era o deirista antigo lá nós estávamos naquela vigília assim eu fui fazer aí quando começaram a fechar o Congresso eu lembro lá para meia noite o Covas jogou muito xadrez comigo e eu era muito amigo do Covas eu digo o Mário eu acho que vai acontecer alguma coisa séria não, Tiago você está nervoso eu não estou nervoso nada estou nervoso estão fazendo o que aqui também devem estar dormir em casa tem coisa tem coisa extraordinária para fazer aqui e outra a notícia é que o comandante não sei se era do exército ou de regional ainda acho que era regional ainda acho que o militar do Planalto já era segunda ele foi convocado para o Rio foi para lá e já está voltando o que ele foi fazer no Rio e outra está muito esquisito isso aqui primeiro cortaram a luz agora cortaram a água vão fechar o Congresso aí eu fui ao Dato que era meu amigo ainda porque no gabinete ao Dato tinha um pouco de luz estava madrugando e pela luz você via que as forças armadas estavam tomando posição aliás foi ameaçada um movimento militar mesmo porque o pessoal corria e se jogava embaixo de um barranco com as armas apontadas para o Congresso mas aqui ninguém está armado aí foi o Dato vou fechar o Congresso fecharam mesmo agora você não quer fazer uma última sessão? vamos pensar mas não tem estúdio mas a luz vela o pessoal está andando com vela e tem vela teófilo você não é o presidente e morrer meia dúzia aí você não tem responsabilidade nenhuma agora eu tenho eu não quero que morra ninguém eu não vou fazer se vocês fazem é o que vocês quiserem eu não vou fazer isso é 4, 5 horas da manhã eu sei que lá para 6, 6 e 6, 7 e vou mirar a mata fechou o Congresso e o mirar a mata ficou lá na porta quem quiser sair podia sair desde que exibisse a identidade era um carro 15 minutos mas aí estava sobrando lá quando eu vi tinha só uns 15 lá eu não saí o primeiro que saí foi o Amir Dogueira mas isso estava tudo bem dentro já era mais doce ficam lá eu, Mário Covas o Satornino que eram maravilhos muito amigos mais a Ivete o do Theo o Andrade os últimos a sair saí e parece que aquele das licas camponesas dizem que saiu com o Adalto no carro com o Adalto com o Adalto para o último a sair que tinha 50 mil homens armados não tinha nada tinha nada não tinha nada agora eu vi naquele livro daquele cidadão que escreveu como é que a revolução não a revolução não está lá no outro tem livro de três está aqui não não está aí não aquele a revolução envergonhada a revolução é do Gaspar o Ali Gaspar fala que o Mazil tomou poste com a meia dúzia de gato pingado não foi assim não porque eu estava lá presente tinha uns 50 ou 60 pessoas que foram lá isso no dia 1º de abril isso no dia 1º foi porque o Auro vai declarar vai na presidência quando o Jânio está viajando isso é engraçado depois de um menino muito íntimo tinha eu acho que 4 ou 5 pessoas eu assisti a reunião como é que foi eu fui porque eu gostava sempre gostei de chegar cedo nos lugares ela sabe disso é uma briga que eu tenho com a irmã eu gosto de chegar cedo à missa ela gosta de chegar na hora mas graças a essa chegada cedo eu conversei com o Degole se tivesse chegado um pouquinho mais tarde não teria e com a rainha da Inglaterra eu assistia mas é mas eu chego cedo então tinha uma reunião programada no congresso o congresso funcionava muito de duas casas e eu cheguei cedo programado para as 8 horas 9 horas eu cheguei na meia hora eu entro lá deixaram entrar eu entro lá sempre meio de lado estava lá uma hora o Morandrade o comandante que era Fico Nicolau Fico Nicolau Fico Alfico e mais um guarda-costa guarda-costa como é que chama assistente de ordem meio de lado como eu próprio eu fiquei meio de lado também mas eram uns 4, 5, 6 pessoas só acho que foi importante e o Auro conversando o presidente da república saiu do Brasil aí ficou aquela história saiu de Brasília ou de Brasil aí que veio o Auro entendeu que saiu do Brasil agora eu não ouvi direito porque se perguntar pra mim como é que se ouviu eu digo não sei sei que saiu do Brasil saiu do Brasil foi aí que o Auro considerou vaga a presidência e deu posse a masilha e como então todo mundo estava lá todo mundo foi pra lá tanto que nós andamos lá no Planalto eu queria ver também aquela história que ia se processar falei será que vai haver resistência lá está cheio de guarda e o Darcy Ribeiro falando porque nós queríamos entrar pela frente não podia estava tudo fechado no Planalto tínhamos que entrar pelos fundos entrando pelos fundos estava na guarda e a guarda não fez nada e o Darcy Ribeiro mandando lá o comandante dizia mas comandante você não pode permitir isso aqui estão invadindo aqui o palhaço não sei quem não invadiram parece que tudo o Brasil chegou lá em cima o senhor estava junto nesse momento quando eles estavam entrando no palácio eu estava eu estava o Darcy conta uma história que o Darcy eu acho ele meio mentiroso foi muito simpática ele conta umas histórias ele diz que teria dado um tapa no general Fico eu não lembro eu acho que nem estava lá o Fico nem estava lá eu acho que estava o comandante local nem era general era um coronel qualquer coisa da guarda do presidente não é general aí foram em direção ao gabinete do presidente que estava aí ele tinha entre o vazio e tal e aí que é dado posse ao aí o Masile estava com o senhor nessa hora com um grupo de deputados e senadores é tinha umas 60 pessoas o Gaspar disse que meia dúzia de Gaspar não tinha não tinha mais gente não tinha mais gente inclusive eu fui convidado eu fui também eu fui participado agora engraçadas as coisas mas o mas o mas tinha mais gente tinha mais gente e qual era o agora o perigo foi o seguinte disseram depois eu sou muito amigo do Príncipe Sampaio ele casava com a minha prima estava no Boa Vista foi amigo do pai dele ele não gostava de mais ele não batia na outra dizia que o Príncipe tinha concitado os peões abatendo os deputados na hora que saísse pra lá não tinha nada nada não houve existência nenhuma nem tumulto nada foi o 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 vaga presidência o o o o o o o bem lembrou das comissões que o 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 ser vice-líder do governo. Isso foi donante, mas aconteceu o seguinte, depois daquela explosão na terceira Secretaria, saí com o Juarez estava, o Juarez me tranquilizando, paternalmente, digamos assim, quase, porque ele é mais velho, ele é muito mais experiente. O Juarez começou dizendo isso, você já fez alguma revolução? Eu não fiz nenhuma, porque eu aliás sou legalista, não sou revolucionário. Aí ele disse, ele disse, escuta aqui tio, você fez alguma revolução, eu não fiz, ele disse, eu já fiz quatro, eu já fiz quatro. Vai pra casa, você criticou o João Goulart, você é vitorioso, eu não conspirei nada, eu não sou vitorioso de coisa nenhuma. Estou aqui, eu não sou vitorioso, não me considero não, porque eu acho que do jeito que está o ato, eu acho que nós fomos caçados também, nós, não só os caçados, nós também. Ele é aí o ato. Tem um trecho que diz, eu guardei esse trecho, que diz que o Congresso não legitima a revolução, a revolução é que legitima o Congresso. Eles nos caçaram e nos toleram aqui. Um nos dão, esse que nos dão vai entrar, não é mais o povo que nos elege, a revolução é que nos mantém aqui, porque não diz que convém. O dia que convém. Eu nunca sei dessa situação. Então, já que o Montoro reagiu lá, eu fizemos a voto e tive 4 votos só. De 19, tive 4. E eu, o Dinão Ribeiro Coutinho, do Nordeste, o Richard do Paraná e eu. 4 votos, ninguém queria perder o emprego. Isso dos que queriam? Não, eu propus que o partido tomasse atitude na plenária, propondo entregar a chave do poder militar. O PDC teve vários ministros do Goulart, teve o Montoro, teve o Paulo de Castro. O Montoro não foi, foi? Isso trabalha brevemente, 5 meses, 4, acho que o Paulo de Castro foi pelo em breve, 4, 5 meses da educação. O Paulo de Castro foi da educação e o Pino também, né? O Pino não, acho que o Pino chegou. O Carvalho Pinto foi. O Carvalho Pinto foi, foi. Chegou a ser da Fazenda 6 meses. O Almino Afonso. Mas o Almino estava no PTB. Ah, tá. O Carvalho Pinto foi, foi o momento de tentar por ordem. O Almino nunca foi do PDC, João. É, foi do PTB. Era do PTB Amazonense, ele foi pelo Amazonas. É. Agora, como é que o senhor viu o governo João Goulart? Quer dizer, teve o plebiscito em janeiro, um pouco antes dos deputados eleitos em 62 assumirem, né? Foi o plebiscito de 63 de presidência ali, um parlamentarismo. Como é que era aquele cotidiano do governo João Goulart, naquela conjuntura internacional complicada, nacional complicada, naquela disputa no parlamento? Como é que o senhor, assim, acompanhando ele? O senhor se encontrou como parlamentar com o Jango nesse período? Olha, eu conheci o Jango nesse período, isso é curiosíssimo. Como eu morava em Brasília, lá para as tantas me telefonam numa manhã, mas deputado, o senhor é o único, eu acho que era uma sexta-feira, o senhor é o único deputado do PDC que está aqui em Brasília. O PDC tem um horário com o presidente da República do Mercado para as 10 horas. O senhor não quer ir lá? Dizem, bom, de humor, não conheço o presidente, nunca vi. Aliás, vejo, eu vou conhecer o presidente. E lá fui eu, o único deputado em Brasília, sexta-feira, no PDC, né? Pelo menos na sexta-feira me disse, eu não sei, não comprovei. O fato é que eu lá fui e fui recebido pelo João Goulart. Muito simpático, aliás, comigo. Então, o João Goulart tinha uma coisa característica, ele sorria, mas sem escalar a gente, viu? Porque ele ficou aqui e eu ali, né? Não fiquei de fronte, não fiquei do lado, assim. E ele falando assim comigo, tá? E eu disse pra ele, ele disse, bom, deputado, quem é que o senhor tem? Qual é os assuntos aí, os pedidos que o senhor tem? Eu acho que todo mundo pedia coisa, né? Ele disse, olha, presidente, excelência, eu vim aqui, na verdade, eu vim porque eu tive uma oportunidade que eu tive de conhecer o José Lopes pessoalmente, que é muito gosto, eu teria muito gosto. Eu estou tendo esse prazer, essa honra de conhecê-lo pessoalmente. Mas não tem nenhum pedido, a rigor não tem nenhum pedido a fazer, porque... Antes, na última hora eu tive essa... Mas aí conversamos um pouco, a situação, né? Pelo menos aí a gente tá acompanhando, etc. Mas ele querendo me prestigiar, o João Goulart tinha boa alma, viu? Ele, acho eu, querendo me prestigiar, já que eu não tinha nenhum pedido. Porque geralmente você nem ver o pedido escrito e ele despachava. O Goulart tinha uma chave que escreveu pouco e minha irmã lá do Acre. Uma vez nós fomos ao Rio de Janeiro juntos, ele tinha 20 deferimentos pro Acre. Aliás, foi até lá na parte de alimentos lá, que eu tinha pedido pela Silvia, que eu era chefe lá do meu amigo de São João do Boa Vista. Mas quem mais 20? Nós não temos nenhum cargo disponível lá. Lá não tem nada. Lá é uma comissão de cinco elementos, tá tudo completo. Mas então, João Goulart queira me prestigiar. Então, o senhor é do PDC. Se o senhor é do PDC, o senhor conhece o professor Goulart. Eu sou amicíssimo dele. Eu sou amigo pessoal. Não é pouca coisa, não. Amigo de almoçar juntos, de andar juntos, passar juntos em Campos de Jordão. Então, o Carlos Filho gostava muito de Campos. Tinha muito na minha casa. Quando ele ia pra Campos, não ia de andar juntos. Ele gostava muito de companhia. Ele gostava de ficar sozinho. E eu sou muito amigo dele. Bom, então, o senhor é amigo do professor Carlos Filho. Por favor, o senhor vai pra São Paulo hoje. Boa tarde, eu vou pra São Paulo. Então, diga pro professor que eu, na segunda-feira, vou encaminhar ao Congresso, à Câmara. Acho que é o Congresso, né? O Senado é o Senado. O Senado é responsável pelas relações internacionais. Eu vou mandar a nomeação dele pra Embaixadona e o Gustavo. O senhor me faz essa indivídua? Imagina, o senhor me faz a indivídua? Claro, o presidente, com o maior prazer. Vou comunicar ao professor. O senhor vai indicá-lo. Já eram onze horas, onze e meia, sei lá. E às cinco horas da tarde, a VASP vinha pra cá. E eu achei que, naturalmente, eu me interessava mais pessoalmente, né? Porque ele me pediu. Cinco horas da tarde, embarquei e fui direto à casa do que era nosso filho. Dar essa notícia pra ele. Não é que ele me passa um pito? Eu disse, Teófilo, mas que hora foi isso? Eu digo, onze horas, onze e meia da manhã. Mas você, Teófilo, mas você, caramba! Você tinha que me comunicar isso na sala da Nexa, lá do... Você tinha que sair imediatamente e me telefonar, porque alguém podia passar na sua frente. Perdia tudo. Digo, mas queiroz, eu acho que eu tô vindo do aeroporto direto pra sua casa pra comunicar isso a você. Foi incumbido pelo presidente da República. Eu acho que tinha que ser pessoal. Eu disse, não. Você precisa ser mais esperto. Você precisa ser mais esperto. Porque alguém podia passar na sua frente. Já sabendo, de telefonar lá na sala vizinha. E olha, tá... Queiroz, você vai na segunda-feira. E você perderia. Entendeu? E ele foi designado embaixador? Foi designado, mas a Câmara, o Senado rejeitou. A noite. Mas ajudou. E foi a causa da... Diz a... A juva dele que foi a causa da morte dele. Porque ele teve um infarto logo depois, né? E ele não se conformava, porque... Na comissão especial... E seu companheiro, assessor... Assessor amigo, que era em Brasília. Que eu, como era líder... Eu tinha automóveis... Um automóvel pra vinte deputados. Hoje tem vinte automóveis pra um deputado. Essa foi a inversão que eu acordei lá pra cá. Um automóvel, dois se oferam, pra vinte deputados. E... E um gabinete com dois ou três funcionários pra vinte. Mas eu serenei o que eram os filhos lá em Brasília. E... E na comissão ele foi aprovado por unanimidade. E outra. Ele ficou meia hora lá. Geralmente a sabatina demorava duas horas. E... Foi aprovado por... Eu falei... Bom, tranquilo, né? Tinha uma noite o... O Godinho... O Padre Godinho... E o Carazan... Que viviam o sonho sempre juntos lá. O Carazan era senador, né? O Godinho... O Padre Godinho era deputado. Passaram o presidente... Você já viu que o Garazzo foi rejeitado? Eu falei... Ah, vai gozar no inferno. Foi rejeitado. Mas qual o fundamento? Nenhum. O fundamento foi o seguinte... Como... O... O presidente não tinha... Concurrido qualquer... Pedido lá do Congregado do Senado... O Senado se julgou... Ofendido... E a primeira coisa que o presidente mandou... Foi aquilo... Foi rejeitado. E o Queiroz não se conformou exatamente por isso. Ele falou... Ah, você sabe que você foi rejeitado. Não foi... Nada pessoal... Você foi uma espécie de pretexto. Ele disse... Exatamente, Tio. Nunca me imaginei... Se vi de pretexto. Mas... Mas foi assim... Foi rejeitado. O senhor participou do Congresso de Terã? Participei... Participei de um Congresso que houve lá... Lá em 20ª parlamentares. Mundial. Mundial. Mundial, né? Mundial. Fiz um discurso lá. Havia mais de 60 nações representadas lá. Mas eu tive uma oportunidade porque... Como era a eleição do Costa e Silva... Eu não ia... Nem ia votar no Costa e Silva nessa altura. Acho que era MDB, já era fundador até. Aliás, tem um documento curioso aí. Um documento original. Eu queria mostrar pra vocês. Não sei se está aqui. Procura aí, filhinho. Vê se está aqui. Esse documento aqui... Eu tenho separado daqui, mas... Eu não sei se está aqui ou não. Não... Não é isso aqui, não. Porque eu fui fundador de MDB e... Engraçado... Esse documento original... Imagina você que vai estar na minha casa. Ia ser jogado fora. Quando eu segurei, falei... Alta, não pode jogar isso fora. Porque aqui tem várias assinaturas originais... Não, não. Está solto lá, filhinho. Acho que está solto nesse aqui. E... Tem várias assinaturas, inclusive, do Montoro, do Richo, Jeremias Fontes... Que só o governador tem 10 aqui. Eu tenho assinaturas de todos eles. E outra... E prova o documento que... A primeira assinatura seria a minha. Não, esse é do Jânio Quadros. Esse é o... Esse aqui é do Jânio. Esse é do Jânio. E elogiando aqui. Vou retornar o povo e os agradecimentos do Jânio, pelo menos. É esse? É esse? Não, não é. Não é. É uma folha só, filhinho. Ou duas folhas. Agradecimento, doutor. Não está aí, não é. Não? Então não está aí. Então deixa, deixa, deixa. Não é não. É essa. Está aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Que documento interessante. Esse é de fora. Eu que segurei. Estava lá para jogar fora. Eu falei, espera aí. De outubro de 65. Olha, olha, olha o meu T aqui em primeiro lugar. É. Está vendo? Certo, certo. Só que quando eu fui assinar aqui, o Maurício Culek era de Rio Preto e disse, Tiófilo, não assine se eu não assinar em primeiro lugar. Digo, então se assine em primeiro lugar, eu assine em segundo. Mas o meu T ficou em basta, né? É, é. Agora, olha o pessoal que assina isso aí. Essa é da criação do... Não, do grupo independente, que vai ser o MDB. O MDB, né? Vai ser o maior democrático brasileiro. Mas aí, está aí o Montoro, o Covas, os Enemias Fontes, o Richa... Fernando Belo, que é do Maranhão, deve ser esse Belo, né? Do Maranhão. Eu presumo que seja. José Richo. Edson Garcia, Celso Passos, que depois é... Adalvi Fernandes, Evaldo Pinto, Afonso Arinos Filho, né? Roberto Satornino, que é o Satornino Braga, né? Foi prefeito do Rio, né? É isso, Dias Menezes, Paulo Coelho, Altinho Machado... O Montoro está aí também. Está ao seu, Djalma Vara, Franco Montoro, que está aqui. É... Odilon Ribeiro Coutinho, José Fontes Torres. É... É o Atê Jorge Curitiba. É, é o Atê. É, aquele que foi presidente de Santos, né? É... Atenor de Oliveira e Luiz Francisco. Aí você diz, mas como é que esse documento oficial, original, está aqui e não está lá? É... Uma razão muito simples. É que chegou o Nordecine, que foi o nosso líder, que era o Zero, esqueci o nome dele agora. Ele chegou com uma assinatura com mais de 40. Ele falou, não, eu tenho mais nomes que você, deixa, vai a minha e fica a sua, sobra aí. Eu não colhi mais. Mas guardei aí, né? É... É... Agora, deixa eu só... É, até me lembrei do Maurício lá, porque eu sou do Rio Preto, eu lembro dele lá. Ele morreu faz muito tempo, né? E... Deixa eu me lembrar o seguinte, é... O senhor tinha dito a questão lá de 64, né? Como é que o senhor sendo vice, quer dizer, teve esses contatos? Foi a única vez que o senhor se encontrou com o Jânio, foi essa vez? Ah, com o Jânio, foi a única vez. Pessoalmente, foi a única vez, né? É... É... A única vez, né? É o momento que está perto, é o começo do ano... Agora, você vê que o Jânio era uma alma boa, né? Ele queria me prestigiar, né? Ah... Já que eu não tive nada para ele deferir, porque ele ia deferir, lógico. Sim, sim. Podia pedir para eu nomear aquele... Ah... Diretor... Pois não, tá? O Jânio era desse estilo. Por isso que eu não gostava, né? Porque eu era mais... Era de outra linha, né? A linha mais... Claro. Ah, pois era, né? E esse Jânio do Crivereiro, março de 64, toda aquela discussão, comício da central, rebelião depois dos marinheiros, né? Em março... CGT... CGT, toda aquela confusão, aquela situação complicada, tal. Essa história dos vários golpes, todo mundo falando em golpe, golpe... É... O dispositivo militar de quem existia depois, né? O general Cis Brasileiro, tudo aquilo. O senhor tá em Brasília no meio daquela... Aquele tubilhão... Ah, tá. No fim, você ouviu que não havia meio, quer dizer, que era um governo que queria romper com a constitucionalidade, quer dizer, o presidente do Jango. Eu acho que o Jango estava sendo um pouco mais levado, ele estava também deixando ele presidente, mas ele não estava, ele querendo implementar, ele queria governar na paz, né, eu acho que eu, agora, estava na moda o governo de esquerda, né, Cuba, né, inclusive o Jango Quadros apoiou, né. Agora, o Prínio Sampaio apoiou, até tem, eu tenho uns recordes de jornais, que hoje era inquirido, porque eu era da comissão, aqui numa comissão de partido qualquer de ética, sei lá, porque, tem que chorar essas declarações do Prínio, do Paulo, tá. Eu disse, bom, são declarações pessoais, individuais, mas não é a posição do partido, o partido é contra o comunismo e contra o capitalismo, é uma proposta de manter-se a via, solidarismo e tal, tal, tal. É a via socialista que está aí, né, triunfando na Europa, pelo menos, né. Mas, ô, de modo que nós não apoiamos, aliás, aconteceu uma coisa curiosa, o Paulo e o Prínio, que eu parti numa certa altura, proibiam manifestações individuais a esse respeito. E o Paulo e o Prínio continuaram com as manifestações deles, a respeito, né, a favor de Cuba, enfim, de esquerda, né. E, com isso, o partido os excluiu, expulsou. Nessa altura, como tinha havido um período de paz em Brasília, o João Goulart pediu o estado de sítio, e aí houve uma tensão muito grande, mas depois ele retirou, depois ele quer negócio do sargento, ele retirou. Nessa altura, graças a uma parte que eu dei no plenário, eu fui convidado, uma parte que não tinha nada que ver com a orientação partidária, só em favor de Portugal, que era o nosso irmão, que era o nosso irmão, eu sei que, é outra história, não quero perder aqui o filho da minha, mas eu fui convidado pra visitar as províncias ultramarinas, que eram as colônias lá, não fomos lá. Então eu fui pra Angola e Moçambique, ia mais três, até o Maniz Bada nos deixou em dificuldade lá em chegar na Angola, porque ele confundiu o Maniz Bada, que era chefe, porque ele era da terceira secretaria, ele disse que era o chefe da emissão, eram os quatro, ele e o Ivan Luz, do Paraná, e eu e o Altino Machado, aqui do Acre. O Altino é o meu amigo, mas o Maniz Bada chega fazendo discurso lá, cometeu uma gafa terrível, disse, quanto a Santa Maria Pintenina a portaram na Guarabara, não sei o que e tal, E o burro do jornalista português, em vez de deixar pra trás, que tá vendo que aquilo é ignorância e coisa, protestou. Aí criou um incidente, né, com uma salida da licença, na chegada do aeroporto lá, de São Paulo de Luana. Eu protesto energicamente contra certas correntes que funcionam no Brasil, e dizem que foi o Américo Lombo que descobriu o Brasil, não foi o Caral, e tal, e tal, e coisa. Mas nesse íntere eu fui lá pra Angola, mas também que fiquei lá uns 30 dias, rodando por lá, depois pra Portugal, etc. Nesse íntere, o partido excluiu o Paulo e o Prínio do partido, pelas manifestações individuales deles, de esquerda. Muito bem, eu chego em Lisboa, em Lisboa, se via jornalista pela Vare, né, porque não chegamos lá, não chegamos. Chego lá na Lisboa, vou na Vare, que sorte não estar lá, caramba, por exemplo, são meus amigos pessoais, eu tô aqui expulso, eu não tenho nada a ver com isso, graças a Deus, tô numa boa aqui e tal. Bom, chego ao Brasil, encontro um envelope e tal, o André Fragomontor, como presidente do partido, me nomeia relator, porque eles recorreram à convenção, à convenção nacional contra a expulsão deles, a deputada de federais. Não, mas que abacaxi e motores me prezem, não me nomeia relator do negócio, que bomba, né. Bom, lá fiquei. Aí vieram as férias parlamentares e tal. Não, não, na redor, acho que era 15 de março, né. É, a sessão foi 15 de março, que abriu, era um sábado, não era um domingo, foi dia 13, foi sábado, foi sexta-feira, foi quem me mandou a mensagem presidencial, né, que abriu. É, nessa altura e tal, eu tava esperando até o processo, porque eles fizeram coisas longas, e cozinhando um pouco a coisa. E também a coisa se agravou nacionalmente falando, não sei, né. E veio o golpe, ou a Revolução de 64. E com isso, caçaram o Plínio e o Paulo. Bom, e agora? Aí até o Portunes, né, Henrique Túnio, que era de direita, que era do nosso partido, né. Ele tinha oferta, não tem que fazer uma manifestação de apoio ao Paulo. Mas caramba, vocês expulsam os dois do partido, agora querem fazer uma manifestação de apoio a eles. Mas, enfim, é meio contraditório, agora não... E eu já propus a vocês que a gente entregasse a chave para os militares. Mas vocês rejeitaram, você foi voto vencedor, lá na partida. Eu só tive, tipo, três votos, mas o meu, quatro, em 19, 20, porque os três tinham caído fora, né. Sim. O Dória, eu acho meio esquisito, tu lembra? Mas, em todo caso, propõe, propõe por escrito. Ah, não, isso eu não quero. Acho que você devia tomar iniciativa de guerra mesmo, filha. Essas coisas são engraçadas, né. Você tem ideia, o que é que eu assumo. E assim foi. O negócio é... O senhor entra no... Aí, quando vem a extinção dos partidos políticos, o senhor entra no MDB, né. Porque eu fui fundador, né. Fui fundador, então. Com outros... E aí são criados dois partidos, eu vi, impostos, né, pelo regime, a arena, o MDB e tal. Ah, aí o senhor entra no MDB com outros políticos aqui de São Paulo, que acabam entrando, o Franco Montoro, que era deputado federal, né, o Ulisses, que era... que vinha de outra origem, né, vinha do PSD, né. Que é o Ulisses de Marais, né. Ah, o Ulisses. Vinha lá do PSD, né. Então, formam a sessão paulista aqui do MDB e tal. E o senhor permanece no Congresso até 66, quando termina o mandato e tal, né, como deputado federal. E aí, como é que o senhor está vendo o Brasil se posicionando politicamente nesse momento, quer dizer, ele já foi... Não, aí eu fiquei examinando os projetos que iam lá pra Câmara, né, porque eu vou impedido até que, numa certa altura, o Juarez, com aquele negócio de dizer que a caçação não era só de subversivo, era de corrupto também, que seis banqueiros foram caçados em São Paulo, fora alguns usineiros. O Abdala foi preso, estava preso em Cumbica. Então, o Juarez disse, gente, essa menção é popular, você nunca foi preso em nenhum rico nesse país, é a primeira vez que se prende rico nesse país. Rico não vai pra cadeia, aliás, é linguagem popular, né, só pobre que vai pra cadeia. Agora, o Abdala tá preso, o fulano, aquele último moinho, não sei se não sei de onde, tá preso. O Carmelo D'Agostinho foi preso, foi solto, já foi, mas foi preso, que foi presidente de banco também. Eu sei que ele apontou seis banqueiros, mais seis usineiros, mais seis não sei o quê, ele falou que tem mais de vinte da bancada de São Paulo que foram presos. É uma fusão popular, o Castelo Branco vai garantir as eleições de 65, tá escrito aqui, vai ser cumprido, fique tranquilo, não há problema nenhum, eu sou ministro da aviação e tal, muito bem. Até um, assim, uma fase de expectativa até favorável, entendeu? Que aquilo ia se desenrolar no melhor sentido, reabertura e tal. E aí o que aconteceu? Aí nós lançamos o Carvalho Pinto aqui, o Carvalho CP 65. Lá no Rio foi lançado o JK 65, o Juscelino pra 65. E as campanhas começaram já a funcionar, nós que trabalhamos com o Carvalho Pinto aqui, refazendo aquelas bases todas, né? Quando veio o ato número dois, foi o tal ato em que nós fizemos a vigília cívica lá, aí desistimos, né? Não tem mais jeito, aí foi por assim uma ducha de água fria, né? Quer dizer, não tem conserto, agora a vaca foi pro brejo. E eu não sei porquê, o que aconteceu, não sei se houve alguma coisa, não, não sei. Começou aí a guerrilha lá, não, já tinha começado, não. Não é mais dentro mesmo, acho que não sei, né? Dentro do próprio religião. Porque eu não sei. Ah, já sei o que aconteceu, já sei o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a Oden, que foi sempre a mentora dessas reuniões, né? Eles geram-se dois elementos, o Piero... Isabel Pinheiro. Isabel Pinheiro, em Minas, e o Negrão de Lima, no Rio. Isso. Quer dizer, houve eleição livre, que é mais uma prova de que é coisa, que havia aquela expectativa de redevam-se. Só que ele é esse o Israel Pinheiro, em Minas, ele é esse o Negrão de Lima, aí houve uma reação da sua machina externa, né? A própria profissão, não, não dá, isso aí não vai, não vai, não vai. Isso eu tinha cantado, porque o Juarez estava em nove de abril, eu falei, mas obrigado, general. E o pessoal que está sendo caçado, quando votar aqui, ninguém ganha a eleição deles. Ainda mais o povo brasileiro, o jeito vai preso, vai não sei o que, vai caçado, vai exilado. Volta aqui, eu quero ser exilado também, até brinquei. Porque, não, você vota, vai ser eleito com o pé nas costas. E ele caçou, não, não é assim, não. O Tiago falou assim, irmão, eu sei que eu vou ver essas duas eleições. E aí o pessoal reagiu, veio o ato número dois. Quando veio o ato número dois, eu existia. Falei, bom, agora eu vou voltar de acordo com o meu consenso, porque o governo manda aqui. A primeira briga que eu tive lá foi o negócio da Anforp, né? Quando o Delfim Neto mandou, acho que foi o Delfim, né? A encampação da Anforp, lembra daquela grande empresa de eletricidade? Ela tinha uma briga feia com o... Com o... Com o Grisola? Não, não, o líder da UDN, como é que chama lá? O Mineiro? O... O vice-presidente da República, depois? O Pedro Aleixo. Pedro Aleixo. É uma briga feia com o Pedro Aleixo. Aliás, o Pedro Aleixo, porque ele é uma coisa engraçada, né? O projeto de lei dizia que nós íamos comprar a FOP por 120 milhões de dólares. Só que o governo brasileiro assumiu uma dívida de 280 milhões de dólares. Então eu fui na tribuna e disse, não. Nós estamos comprando, pagando 400 milhões de dólares pela FOP. Nós estamos pagando 120 milhões de dólares, assumindo uma dívida de 280, é claro. 120 mais de 280, é 400. E eu... Depois o Pedro Aleixo subiu lá para me contestar. Eu fiquei como uma parte de antes. E o Pedro Aleixo, de V. Exª, faça a voz de ler o artigo primeiro. Eu digo, eu leio o artigo primeiro. 120 milhões de dólares. Mas tem aqui o parágrafo. Assume uma dívida de 280 milhões de dólares. Estamos da 400. E comecei a brigar com o Pedro Aleixo. E foi longa a disputa, viu? Ela foi muito honrosa para mim. Mas eu dizia para ele mesmo que eu pensei que era a história do caipira, que vende o cavalo por dois mil reais, só que tem que levar o galo por dois contos. A condição é levar o galo por dois contos. É a mesma coisa. Porque aqui está... Então, aí que o Pedro Aleixo chamou, mas é o moço. Na passante, ele disse, é o moço. Nessa altura, o Germinal Feijó... Eu contei isso aqui agora, poupa, né? O Germinal Feijó, com aquela espuma dele aqui na boca... Tem espuma na boca. É, coitado, ele estava doente, né? Chegou lá no outro microfone e a parte... Ele disse, dá licença. Doutor, deputado Pedro Aleixo, peço que vossa excelência, com respeito, deputado Jovem Andrade, que é um dos valores, uma das maiores elogistas, e me defendeu. E acabou sumindo. Mas o... Mas daí eu rompi, não tinha mais jeito. Essa foi uma. A outra foi a intervenção em São Domingos. O governo fez muito empenho em provar a intervenção. Eu lutei muito contra a intervenção, mas fomos... Aí o governo já estava negotando tudo. Não tinha mais jeito. Aí vai ter eleições para a prefeitura, em 65, aqui em São Paulo. Tem vários condados e o que vence é o Paria Lima. Foi. Identificado com a corrente janista e tal, porque afinal ele tinha a história de viradeiro vinculada ao Jânio. Tinha até um slogan. Faria, fará o que Jânio faria. Tinha lá. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo. As pessoas falando. Faria, fará o que Jânio faria. Alguma coisa assim. E, bem, ele acaba vencendo as eleições e tal. O senhor acaba assumindo, pouco depois, já em 67, a Secretaria dos Negócios Jurídicos. O que era o senhor? O senhor não é candidato, o senhor foi candidato à reeleição? Foi, foi, mas perdi. O candidato já estava, como é que diz, derrota anunciada. Sim, sim. Porque eu tinha uma grande força no PDC próprio, porque eu tinha fundado muitos primórdios do PDC com aquela ideologia toda, aquele ímpeto, aquele vigor, né? Tem outro nome mais expressivo, outro substantivo mais expressivo, que é ardor. Ardor. Doutrinário, eu montei diretórios do PDC. A partir de Mojiguassu, Mojimirim, Pinhal, São João da Boa Vista, São José do Eupardo, que foi meio, meio, meio do Montoro, porque o Montoro tinha um cunhado lá. Depois, mais Casabranca, Caconde, Mococa, Guaí, Mococa, Mococa. Eu sei que eu tinha uns 30 ou 40, é. Eu tinha aqueles diretórios meus, e me ajudaram muito na primeira eleição. Agora, na segunda, o que aconteceu? Esvaziaram os diretórios. Já era a PMDB. Já era a MDB. Aí já era a MDB. Acontece que é o seguinte, eu tinha, por exemplo, 40 companheiros, um diretório lá. 30 foram para a Arena, ficaram 10 anos de TV. Ah, entendeu? Houve uma cisão no PDC. Houve uma cisão, uma cisão grande e com a maioria indo para a Arena. Entendeu? A gente não está ali, né? Então, eu perdi como tirar a escada. Tinha uma escada que eu tinha lá para prestear, para ser candidato. Tiraram um monte de escadas, né? Com isso, eu não me elegi. E também desanimei, né? Nessa altura que eu fui lá para o Oriente. Para Teirã. Falei, bom, não tem chance, porque a campanha já estava em curso. Sim. E eu estou falando discurso inteiro, né? A gente estava falando discurso só no Boa Vista, né? Vamos buscar a foto persa lá. Não adianta. Aí eu desanimei. Aliás, o Chopin estava ali, isso foi a minha dobradinha. E o Carvalho Pinto me impressionou ao máximo para eu ir para a Arena com ele. Ele foi candidato ao Senado. Senado e o Senado. Ah, ele foi. O Carvalho Pinto foi da ala do Arena. Foi para a Arena, inclusive. E foi a minha casa com o Dona Yolanda, a senhora dele, me impressionaram para você ir para a Arena. Dizendo, um que eu faço questão, os outros eu não faço questão, mas você eu faço questão, que me acompanhe. Enfim, me ameaçou também. Se você não for comigo, você não se elege. Digo, eu sei. Eu sei que eu não vou me eleger. Mas lógico, onde eu tinha 40, sem eleger, perdi 30, tem 10. Onde eu tinha 30, tem votos 5, sobraram 5. Eu vou me eleger. Mas comigo você se elege. Digo, eu sei. Com você eu me elejo. Mas eu não estou afim de eleição. Eu estou afim de incoerência. Eu não posso ser incoerente. Eu prefiro perder a eleição e manter a minha coerência. Porque eu fico tranquilo com a minha consciência. Agora, se eu for para o Arena, eu digo meus discursos lá. Como é que fico? Não tem condição. Mas ele impressionou o máximo. Até em São João da Boa Vista. Na uma festa que foi linda, eu estava lá na Faria Lima com o prefeito de lá, que era meu amigo. O Zé Rui de Lima Zé Vista, meu primo, meu amigo, grande sujeito. Mas o Otávio, o Otávio aqui mesmo? Puxa da vida. O Otávio, que era vice-prefeito, foi atrás de mim. Não, Porto não. Não é Porto não. Mas os dois atrás de mim. Para eu ir para a Arena, para acompanhar o trabalho pinto. Em São João da Boa Vista, eu tive, digamos, seis mil votos na primeira eleição. Na segunda, caiu para dois de oitocentos. O pessoal da igreja, o bispo de São João da Boa Vista, Doutor Tomás Vaqueiro, meu amigo. Doutor Tomás Vaqueiro me pega na rua, porque ele era um povo muito popular, estava sempre na rua. Depois o bispo que ele foi assado de gabinete. Esse não, esse era do povo. Doutor Tomás Vaqueiro me pega lá, pelo braço. Doutor Tiópolis, irmão do doutor Tiópolis. Votei no senhor em 62, agora não voto mais não. Falei, mas por que, Doutor Tomás? Eu não sou a mesma pessoa, o mesmo homem. Mas agora o senhor está com os comunistas. E o pior é que eu estava mesmo. Havia associação do MDB com o comunista? Não, e o pior é que eu estava mesmo, porque o MDB virou um sábio de gato. E eu estava com os comunistas. Agora os comunistas, se eu me apoiar, apoiaram coisa nenhuma. Apoiaram nada. Tinha o estigma do PDC. Não, apoiaram nada. Apoiaram a Ivete, sei lá quem. E a passagem, essa passagem pela secretaria dos negócios internos, jurídicos. Mas esse, Doutor Tomás, eu conto porque é típico, por que eu não me reelegi, entendeu? Votei no senhor em 62, agora não voto mais. Mas por que, Doutor Tomás? O senhor agora está com as comunistas. É a associação comunista. É, chegou um ponto que o MDB em 70 quase se extinguiu, né? Porque o rolo compressor foi aumentando, aumentando, aumentando da arena, né? É, pode ser. E foi uma verdadeira loucura. E isso, de fazer essa relação aqui. Agora, por que o senhor foi secretário municipal? Como é que foi essa... Ah, bom, aí foi um negócio muito bom pra mim, que eu gostei muito. Foi muito gratificante a minha estada aqui nesse posto, né? Eu acho que eu trabalhei muito por São Paulo e foi... E o Faria Lima era um pede-boa e um negócio tão bom. E hoje, porque é um grande prefeito, né? Era um tocador de obras, né? O Faria Lima, ele gostou de mim. Eu tinha um pouco de crescer, porque o Faria Lima foi meu companheiro de governo no Carvalho Pinto. Sim. Eu era presidente da Caixa e ele era secretário de obras e... Aquele que funciona aqui na Brigadeira Luiz Antônio, na Brigadeira... É, o D.O.P. O antigo D.O.P. Departamento de Obras Públicas. O D.O.P. Não, mas ele era secretário. Secretário de... Secretaria de Negócios Interno, não, sei lá. Secretário de Obras Públicas, né? E ele até precisava de dinheiro da Caixa. A Caixa emprestou dinheiro pra estrada de rodagem. Até também aconteceu outra coisa, pra provar como era ingênuo, né? Porque lá na presidência, na Caixa, no Supremódio, eu atendi o telefone do chefe de caminete do Faria Lima. Era um tal Tiesto, não Tiesto, não sei o quê. Tiesto, não 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 Tiesto. O Tiesto Moura, que era meu, que era conselheiro, que era vice-presidente lá, andava rodando lá, eu falei assim, eu acho que aí você estava atendendo o telefone do chefe de caminete? O Faria Lima precisa do nosso dinheiro, do seu dinheiro, você não precisa de nada dele, nada, de zero, ele precisa de você. Ele tem que entrar na lista telefônica pra você depois atender. Você fica entendendo o teste? É teste, teste, teste. Aí eu falei, ah, é assim o negócio? Como tem prazer? Aí quando o teste telefonou na prática, uma vez eu mandei o Tito Costa, foi prefeito de São Manel, que era meu chefe de caminete. Tito se atende aí Aí começou o Tito Até o Faleia Lima entrar na linha Mas então E o Faleia Lima tinha fama de ser muito Grosseiro, né? Tinha pedido até de Mobilói, né? Aquela cavala lá Na aeronáutica, que dava coisa, né? Você nunca soube isso, não? Era grosseiro Era a fama dele E quando ele me convidou Para ser secretário dele Eu não me reelegi em 66 Então dias depois que veio o resultado Eu recebo o telefone uma noite Em Brasília e tal, Faleia Lima me convidando Para ser secretário de negócios políticos dele Porque eu tinha havido um problema aí com o secretário Tinha saído, estava lá alguém para responder Para o expediente Igual Brigadeiro, eu pensei que fosse negócio de São Paulo Mas não era, era coisa pessoal Brigadeiro, muita honra e tal, mas é o seguinte Já que eu não fui caçado Porque o Juarez me assou Numa certa altura, me alevitou Você está, se cuide Eu vou ficar aqui até meia-noite do dia 31 de janeiro Eu tenho um mandato para se cumprir 31 de janeiro Ah não, não posso esperar Agora novembro ainda Enferno mesmo, não dá para o jardim Eu não lamento, não estava feito quase descontântese Só que dias, mais 10, 15 dias depois Ele me ligou de novo Aí já era fim de novembro, mês de dezembro Jovem, garante que você vem aqui dia 1º de fevereiro Primeiro de fevereiro, vai Então vou esperar você Esperou Esperou, me dei muitíssimo bem Não tem foto minha com ele aí não Onde é que estão essas fotos? Eu tenho uma foto com o Gênero que é uma beleza O Gênero está sorridente aí Mas imagina na segunda fase Está aí, está aí Olha Olha o Gênero Falta com o Gênero? Mas já, já Aqui está o gabinete Faria Lima Mas aqui no fim do governo Faria Lima Está aqui o Faria Lima O que está ali de Ribeiro Mas aqui Eu estou ao lado dele Quer dizer, vê a minha importância aí na administração Ao lado do Faria Lima Isso Faria Lima Porque o Faria Lima Tem secretário de pé aí Eu estou aí, sinal de que a minha hierarquia era boa Ah, isso aqui viaja a Buenos Aires O Faria Lima fez questão de que eu fosse acompanhar a Buenos Aires Estava um frio de lascar lá O Faria Lima, o senhor estava com o Buenos Aires com ele Encapotado Mas aí, está o Quintanilha que depois Que teve com o Gênero Que foi chefe, chefe da Casa Civil Ah, não, sei que a inauguração aqui da iluminação aqui da Ipiranga Isso aí é o que sobrou aí, está cheio de fotografia Isso aí está sendo jogado tudo fora Não pode jogar tudo fora, está aí Agora, esse é o prefeito de Buenos Aires Ah, isso é o Buenos Aires Não, aqui é Ipiranga Inauguração e iluminação do Ipiranga Jardim do Ipiranga, né? Mas, quer dizer, estava sempre junto O Faria Lima fazia questão de... gostou de mim, viu? Até a história O senhor ficou dois anos com ele Dois anos, dois anos No fim de dois anos, ele fundou, não fui eu não Tem gente que disse que foi iniciativa minha Não fui não Foi o Quintanilha Ribeiro Sim Que bolou a criação do Tribunal de Contas do município Porque aconteceu o seguinte As contas do município estavam lá fazia três anos no Estado E não eram aprovadas nem rejeitadas Porque o Estado se dizia sobrecarregado E as contas do município de São Paulo eram gigantesas Então o Quintanilha mandou um projeto de lei Criando o Tribunal de Contas do município Sim De São Paulo Foi lá pra mim Nessa altura Tinha havido uma Constituição Federal de 69 E tinha havido uma Constituição Estadual de 69 As duas autorizando a criação de tribunais municipais Só que o professor Adré empugnou Entre outros itens A criação de tribunal municipal Dizendo que ele não podia ter tribunal de contas E foi lá Essa representação é o Público Supremo Faria Lima queria criar logo o tribunal E eu concedia a Faria Lima Ele me ouvia muito Dizendo brincadeira Se o Supremo disser que não pode Fica muito chato Porque Ah não, mas São Caetano São Bernardo Santos Campinas E nós estamos atrasados aqui Mas ele não tem problema Cancela e pronto Não tem agora Pra São Paulo fica muito mal Precisa de São Paulo Você cria um tribunal de contas Vem o Supremo E cancela o tribunal Vamos aguardar lá Demorou um ano e meio Então Só que a revolução A revolução Com aqueles atos complementares Extinguiu todos os tribunais do Brasil Só deixou Autorização para tribunais Então Em cidades que tivessem mais de 2 milhões de habitantes E 2 milhões de rendas Era Rio e São Paulo Só que o Rio era Guarabara Então já tinha o estadual Só para o São Paulo E o São Paulo criou o tribunal dele E ficou sozinho O único tribunal de contas municipal do país Engraçado, né? Os outros foram extintos Submariamente Porque não tinha 2 milhões de habitantes E não tinha 2 milhões de rendas Mais ou menos, né? Sim, sim E o senhor assumiu a presidência? O Faria, ele mesmo me convidou Aliás, eu tive uma sorte danada Porque só nesse aspecto de conforto Eu nunca procurei Nunca pedi nada Mas eu estava despachando com o Faria Lim Porque ia muito lá Quando a secretária disse Brigadeiro Brigadeiro é todo desligado De Brasília Quem é? É o ministro Porto Era lá No Tribunal Contra do Estado Porto lá de Pinhal, né? Minha amiga também Qual era o nome completo do Porto? Você também não sabe Mas não Estou com meus amigos Estou com as minhas meninas Na rua Mas o Faria Lim Atendeu Falou um pouco Depois desligou E disse Pois é O Supremo Rejeitou A impugnação Contra São Paulo Agora podemos criar O segundo lei contra Você vê que coisa Agora Antes disso Já tem mais de 100 candidatos Agora vai ser mil Todo mundo é candidato Você também é Eu não sou Mas se você quiser Que eu seja Estou com o escritório parado Faz 10 anos Agora com o negócio de político E ele me nomeou E ainda exigiu Que eu fosse o presidente Porque havia concorrência Eram cinco só Mas tinha outros candidatos A figura do Faria Lima Que lá depois foi surpreendido Imaginava-se que ele Pela Márcio Porto Márcio Porto Pela eficiência dele Na prefeitura Pelas obras Bem Virou um nome nacional Bem Não é prefeito de São Paulo Mas quando é bom prefeito Mais ainda um nome nacional Imaginava-se que chegaria ao governo E Mas aí ele acaba Sendo Acabar Tendo esse infarto Um infarto E foi Porque ele Aparecia Ele estava num momento De enorme ascendência É verdade Ele está sendo Cositivo para as presidências É Falavam Se ele fosse do exército Seria o presidente tranquilo Sim Agora como ele é da aeronáutica E o exército Tem mais força Só foram do exército Eu acho que Uma certa altura Foi alguém algum Ali, né Tipo presidente Não, não Não só a junta militar Mas quem mandava Nos primeiros minutos do exército Do exército Agora Aí o senhor vai Para o tribunal de contas Tal Exerce a presidência E volta à prefeitura Na gestão do Olavo Setúbal É Porque Sabe Eu estava muito acostumado Com aquela agitação Muito trabalho Falei já do estresse Daquele período Mas fora daquele estresse Eu sempre fui muito produtivo Executivo, né Tomando providências Resolvendo problemas Enfim Agitado, né Não tinha Não tinha sossego Não tinha parada Quer dizer Não jogava chadrez Eu gosto Adorava chadrez Eu parei de jogar chadrez Não jogava mais De repente Eu vou para o tribunal Aquela tranquilidade Aquilo é uma aposentadoria Mais do que aposentadoria Tudo Mordomias ali Coisa e tal E também é o seguinte Eu nunca me senti tão só Porque eu era daquela linha Carvalho Pinto Meus companheiros Já eram de outra linha E eu era duro Ficar sozinho Não iria só Não faz verão Como se diz, né E eu fiquei lá Aguentando firme A coisa Até a voz As fotos eu guardei Para vocês verem o meu estilo Aqui se fosse o caso Eu só fui contra Todas as benesses Pedidas e requeridas Da prefeitura Muita medida de salário Vantagens Coisas Ele me batia Mas era Comprimido Com os companheiros E queriam coisas Com móveis Com chofeiras Essas coisas E Tinha uns outros Tomados de vagabundo Porque você não pode Põe aqui uns fora Coisa complica, né Então quando o Olavo Me convidou Eu já tinha tempo Para Tinha exercido Os cargos também, né Mas Eu resolvi Aceitar Apesar de ser da arena Mas eu alertei O Olavo O Olavo eu tinha conhecido Como O Gaiano Maragano Lembra? Sim, você tinha falado O Olavo me convidou Para estar com ele No banco Eu fui Ele me convidou Para ser secretário De negócios jurídicos Eu falei Olavo Tem um problema seríssimo É político Eu sou fundador Da MDB Você é do governo Da arena O Paulo Egito É meu amigo Governador Mas era da arena Foi eleito indiretamente Pela assembleia Coisa que o Carvalho Pinto Não aceitou Naquela época Antes de hoje Foi muito pressionado Pelo governo militar Não aceitou Queria ser eleito Pelo povo Mas você vai ser Prefeito Do MDB Da arena E você Seu secretário Como é que fica lá? Não Eu já Minei Compartida Tem dois cargos Que são meus Secretário Das finanças E secretário Dos negócios jurídicos Direito E dinheiro Isso aqui é meu Não tem nada Que ver com política E põe quem eu quiser E tal Tem que dar satisfação Para o partido Está resolvido Foi bom Com que tentado Para mim Uma oportunidade boa Até para sair do tribunal E começar a trabalhar de novo Trabalhar duro E de fato Voltei Voltei Mas Aquela pressão Todo mês O tesoureiro Do MDB Da arena Ia me cobrar Não pago Não pago Por razão Sim Eu combinei com o prefeito Que não teria nada a ver Com o partido Estou aqui Com um jurista Aliás ele mesmo Me chamou de jurista Eu agradeci Porque eu não sou jurista Jurista tem que ter Mais conhecimento jurídico Eu sou Meio jurista Mas enfim Mas o Rui de Médio Queira Meio antecessora Na caixa econômica Aliás E ela cobrar Teófilo Até a Dina Saraiva Que é secretária Do bem estar Diz que nunca vai Ingressar na arena Mas ela paga Mas se eu pagar Eu estou aderindo É uma maneira De contribuir Eu vim aqui Comprar 10% Todo mundo dá 10% Do partido Eu também dou Não é por causa do dinheiro Não faço questão de dinheiro O problema é Acredito do ano No princípio E lá fiquei Dois anos e pouco Dois anos e três meses Porém Mas no fim Tinha que dar uma solução No meu caso E eu fui presidente Do CRAM Que era comissão De reforma Administrativa do município E eu propuse Uma coisa que eu tinha Feito com o Faria Lima Que o Alian Amel E o Maruf Desfizeram depois Que o Alian Amel Queria ser prefeito E eu tinha Dito Olha Essa secretaria É pesadíssima Porque São Paulo É uma nação Todo problema De pessoal Vem pra cá O problema De patrimônio É tremendo São Paulo Tem um patrimônio Eu falei De Iparapuera Mas tem 40 de Iparapuera Por aí Menores Patrimônio Para defender O patrimônio De Iparapuera Resolvi O problema Do pessoal Gotei No arquivo Olha o Que aconteceu Com o Botantã E eu Preocupado Com tudo aqui Põe fulano aqui Põe aqui Põe aqui Trabalhava 10, 12 14 horas por dia E isso Já não Faria Lima Só que eu não Faria Lima Depois eu consegui Desde que a parte Pessoal Saia da minha Secretaria Ficava o departamento De pessoal Que era muito pião O pião Não está faltando Você tem que pôr para fora Polir Disciplinar Víticos de ruim Quando eu voltei Oito anos depois O Malu E a Aramete Tinha um desfeito Que tinha sido feito Porque o Aramete Tinha pretensão Ser prefeito Queria aumentar O poder do secretário Então trouxe mais serviço De novo Eu voltei até Puxa vida Abacaxi está aí De novo Não dava conta Aí propus de novo No CRAM Foi aprovado Separar a secretaria Da administração Da secretaria Do negócio jurídico 10 mil desapropriações Com o Faria Lima Sabe o que é isso Temos desapropriações De prédios De 40 apartamentos Discutir preço Pagamento Coisa Reajuste Inferno Então Ele está quase dormindo Mas Mas então Desfizemos demais Só que o Faria Lima Que resolveu Aliás O Setúbal Talvez para ser fiel A palavra dele Que criou duas secretarias Uma de negócios jurídicos E outra administrativa E queria que eu ficasse Com a parte administrativa Eu digo não Eu já não faço mais política Não fazer mais o direito Porque enquanto é a parte jurídica Eu estou lá Estou lá no fórum Eu fui em algumas audiências Para ele dar absurdo Que o negócio Vagia 10 Estava com 40 Fui lá Fui lá Consegui Odiar a audiência Um novo E Pois não Não dá Ele me deu até 7 dias Pensar Pensei 7, 8 dias Fui lá Para dizer Não dá Não dá Não Porque é o seguinte O Sampaio Dora Vem para cá E vai me ajudar Na campanha futura Para governador E você não pode Porque esse MDB E o Sampaio Dora Vai ser candidato Deputado federal E a parte pessoal Muita nomeação Ele fica lá E pedia que ele ficasse Na parte Então foi essa divergência Acabei saindo O senhor ficou 2 anos com ele 2 anos e pouco Né MDB Golado também Só que houve esse problema Mas que é um problema De origem É um pecado original E quando o senhor sai O senhor volta para a área privada Voltei Voltei para a área privada Certo E E essa E essa E essa atuação Do senhor como advogado Depois de quando o senhor sai Só para a gente Dar um fecho Eu tive alguns processos Muito poucos Muito poucos processos Porque também comecei A dar aula em Osasco Sim Sim Dar aula de teoria De aula do estado E aula de teoria Constitucional E também Direito administrativo Aonde? Não Não Na faculdade de direito de Osasco Um pouco Preocupou o meu tempo E também Advoguei um pouco Ganhei algumas causas Não perdi Acho que nenhuma Mas também Eu fui muito pouco Por isso Foi envelhecendo Foi Essa menina Mocinha Já é Moça Já é advogada Me ajuda aqui E Agora está envelhecendo Envelhecendo O cargo de secretário De negócios jurídicos Do prefeito Setúbal Foi o seu último Cargo público Foi Não O último cargo público Foi ser conselheiro Tribunal de Contas Ah Sim Sim O senhor foi A designação Foi na gestão Paria Lima Exato Ah O título Qual o senhor Foi para São Bernardo Ah Eu dei uma assessoria Lá para ele Mas Eu acho que durou Um ano e pouco Isso nos anos 80 já Final de 70 E nos anos 80 É Área jurídica É Eu dei uma assessoria Para ele Mas como eu sou Muito amigo O título Foi meu companheiro De pensão Sim Então eu tinha Muita liberdade Com o título Mas eu não gostei Porque a primeira A condução Era muito penosa Pegava a estrada Campininha E seis quilômetros Entre caminhões Gigantes E demorava um tempo Para ir Para voltar E eu acabei Depois de Alguns meses lá Eu já pedi para sair Até aí Ele pedia para esperar Um pouco Deve nomear Um outro instituto Porque era um cargo Muito visado A assessor Ganhava bem Quase como secretário Eu acho que eu ganhei Matemática Como secretário municipal Em São Bernardo Mas eu insisti com ele Saí Depois de um ano E pouco Eu saí Saí Pedi demissão E o senhor Volta sempre Volta para a advocacia? Volta para a advocacia E para o ensino Para o ensino Lá em Osasco Lá em Osasco Eu ensinei Acho que uns 15 anos E isso me alimentava Um pouco intelectualmente Porque eu era obrigado A estudar Cheio de teoria do Estado História Teoria do Estado Mexe muito com a história Eu gosto de história Gosto muito de história Cumprimos Fizemos Agora Dessa leitura Do jovem Que chegou a São Paulo Lá na Pensão Lá na Barão de Limeira Até hoje Quais os autores Para fechar Uma última questão O senhor Que impressionaram Não só no campo do direito Mas no campo da política Da sociedade As coisas que tem impressionado O senhor Claro que são momentos diferentes Muitas vezes Quando ele está jovem Se impressiona com o autor Vai ler 20 anos depois E não sabe no que Ficou tão impressionado A gente se desilude Quando vai ler textos Que lembram anos atrás Mas como é Aquele que marcou A formação do senhor Por mais tempo Se alguns autores Ou no campo do direito Ou no campo da política Que ajudaram O senhor enfrentar Esses momentos São diferentes Da história Não Aí eu li muito livro Na parte De filosofia Mais autores estrangeiros E a nossa literatura Aqui Filosófica É um pouco Pobre É muito livro Um pouco de francês Um pouco E eu gosto muito de língua Então eu comecei a estudar Então eu comecei a estudar muito língua Estudei muito alemão E depois de velho Agora eu estudei Estava um pouco de grego Latim eu estudei muito No prédio jurídico No prédio jurídico Estudei muito latim Agora eu tenho Professora Até particular E meu amigo Foi Esse padre É um sábio Agora Até também Teve um AVC Também atrapalhado Mas me ensinou Um pouco de grego E latim A gente tem mantido Alemão também Mas eu não tenho Assim atividade Pública nenhuma Nessa doutrina social Da igreja Do pós-guerra Isso marcou A geração do senhor Essa doutrina social Que leva A fundação do PDC Isso acaba Marcando uma geração De jovens Que depois vão entrar Na política É Hoje houve uma revolução Nos costumes também Que deixou a gente Um pouco assim Estarrecido E Sem saber o que fazer Exatamente Nos costumes É uma coisa violenta Eu sou de outra época É muito complicado A gente se adaptar A isso aí O mundo mudou 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 Nessa parte Liberdade sexual Por exemplo Não existia Não existia De forma nenhuma A gente quando namorava No meu tempo Morava daqui pra cima Mudou mesmo Daqui pra cima Daqui pra cima Agora Os costumes Mudaram muito Estava havendo Uma revolução Cultural Em geral E perigosa E perigosa Do meu ver Porque O sexo Por exemplo É um negócio Muito violento E na medida Que não há Uma certa ordem Estabelecida Gera Ações violentas Crimes E também A parte financeira Com muita corrupção Eu acho Que houve uma decadência No Brasil Em geral Em geral Porque por exemplo Autoridades Assim Serem presas É uma coisa Quando era Menino Por exemplo Lá em São José No Boa Vista Todo mundo era honesto Não tinha gente Desonesta É muito raro Eu Me cide Então Nesse falar Quando eu Tinha um júri Aqui mesmo Em São Paulo Quando eu Estudante Direito Penal O professor Lembrava A gente Olha De 27 Vai vir um júri Vocês podem Aproveitar Um júri Hoje tem 10 por dia 20 por dia Aí você diz Ah aumentou A população sério A população é 1 milhão e meio Hoje tem 11 Aumentou 10 vezes Agora a criminalidade Aumentou 100 vezes Não é Não está proporcional Né Porque Eu acho que Houve uma desproporção Esses crimes Agora Quadrinhos organizados É coisa muito rara Os crimes antigamente Era individual O grande criminoso Quando era mocinho Era o Beneguete Era um grande ladrão Aí Comântico Que nunca Nunca feriu ninguém Só roubava Mas ele subia em telhados Passava de uma calha Para outra E coisa Beneguete Beneguete O que que fez Nunca deu um tapa Em ninguém O doutor Teófilo Além dos estudos De direito Filosofia O senhor também Fez estudos históricos Porque pertence A academia de São João da Boa Vista Sim A academia de letras A academia de letras De letras De letras Em 54 Sim Depois Vinha a eleição municipal Ganhou Ademar de Bado Ademar de Bado Foi condenado Pelo Tribunal de Justiça Como improbúzido Administrator Fugiu para Bolívia Voltou Esse candidato Foi a pessoa Vida pelo Supremo Esse candidato Ganhou a eleição Aí o jenôno Se procura Para reajustar Fazer o acordo Para Como é que diz Reajustar não Uma aliança Uma É Para uma governadora Ou do prefeito É Eu até falei Que prefeito Depois da urna Marajora Exato 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 Vamos lá Marajora